da terceira sessão legislativa ordinária da 18ª legislatura. Solicito aos deputados e as deputadas que registrem a presença dos pós-de-habilitação. Presença dos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia e compreenda a discussão e a votação de aparecer sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência suspende por um minuto. Não, mas aí não é só isso, não. Vou retirar tudo. O projeto de lei 1055, em primeiro turno, o relator é o deputado João Magalhães. Projeto 1061, em primeiro turno, o relator João Magalhães. Projeto 1063, o relator João Magalhães. Projeto 1068, o relator Paulo Guedes. Projeto 1856, o relator Fábio Scherém. Projeto de lei 3276, o relator João Magalhães. Projeto 3730, o relator João Magalhães. Todos os projetos, considerando a ausência dos relatores, a presidência vai redesignar a relatoria ao iluso deputado João Leite. Hoje, a presidência informa que vai retirar da pauta, por falta de pressupostos regimentais, os projetos de lei 3.104, 2015, o projeto de lei 1.083, 2015, e o projeto de lei 3.078, 2015. O projeto de lei 4.116, de 2017, em primeiro turno, também retirar de pauta, por falta de pressupostos regimentais. Projeto de lei 1.055, 2015, em primeiro turno, a presidência indaga ao deputado João Leite e, com relação aos demais projetos, se vai pedir o prazo regimental para a relatoria. Sr. Presidente, eu peço o prazo regimental. Está concedido o prazo regimental ao luso deputado João Leite, ao 1.055 e demais projetos, conforme aqui já anunciado. Projeto de lei 2.406, 2015, turno único, declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados APAC, com sede no município de Teoflotone. Autora, deputada Rosângela Reis. Relator, deputado João Magalhães. Sua ausência, assuma a relatoria? Retificando. Retificando. O relator opina pela aprovação da matéria. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado João Leite? Voto sim, Sr. Presidente. Deputado André Quintão? Voto sim. Essa presidência também vota sim. Está aprovado o... Deputado Jean Freire, como vota? Sim, Sr. Presidente. Como vota o deputado Antônio Genaro? Leandro. Leandro Genaro. Voto sim. Está bem? Depois de sete mandatos aqui com Antônio Genaro, né? É fácil cometer esses deslizes. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 45.01.2017, turno 1. Declaro de utilidade pública do Conselho de Segurança Pública da comarca de Ituramba, com sede em Iturama. Autor do deputado Cabo Júlio. Relator do deputado João Magalhães, que é opina pela aprovação com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Como vota o deputado João Leite? Voto sim, Sr. Presidente. Deputado Doutor Jean? Sim, Sr. Presidente. Deputado André Quintão? Sim, Sr. Presidente. Deputado Leandro Genaro? Voto sim, Sr. Presidente. Este Presidente também vota sim. Está aprovado o parecer. Passa-se a terceira fase do ordem do dia que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento assinados pelos deputados Sargento Rodrigo, João Leite, André Quintão, Durval Ângelo e também o deputado Luiz Tadeu Leite. Os senhores deputados que subscrevem requerem a vossa... Considerando o não comparecimento do comandante da sexta companhia do primeiro BPM, Major PM Renato Salgado Sintra Gil, e do comandante do primeiro BPM, Tenente-Coronel Eduardo Felizberto Alves, requer a vossa excelência nos termos regimentais, Quais seja o Coronel PM Winston, Coelho Costa, comandando a primeira RPM, ouvido quanto aos fatos constatados em 24 de 10 de 2017, durante visita da Comissão de Segurança Pública à sexta companhia do primeiro Batalhão da Polícia Militar. Quais seja o descobrimento da carga horária semanal de trabalhos policiais militares, a ocorrência de desvio de função, as condições de insalubre do imóvel, a presença de grande quantidade de fezes e roedores, além da ausência de projetos de incêndio e saída de emergência. Em votação, requerimento. Os senhores deputados com a própria permanecem com 50. Aprovado. A presidência registra a presença, também como convidados, do... A presidência registra a presença do convidado, o Coronel Winston Coelho Costa, comandante do Policiamento da Capital, primeira região da Polícia Militar de Minas Gerais. Não, este não. Deixa... Deixa... Deixa para tarde. A presidência registra agradece a presença do Coronel Winston Coelho Costa, comandante do Policiamento da Capital, a primeira RPM, do Cabo Coelho, presidente do Centro Social de Cabos e Soldados, da Polícia Militar e do Bombeiro Militar de Minas Gerais, do Sargento Alexandre Rodrigues, presidente da Ascobon. O presidente se informa também que fora convidado também o Sargento Marco Antônio Bahia, presidente da Associação dos Praços Policiais e Bombeiros Militares. O presidente vai pedir a assessoria que pegue a relação dos demais tenentes coronéis e coronéis aqui convidados para registro em ata. Laura, a pasta. Laura, a pasta. O que é esse aqui, lá? Tá. Obrigado, senhor. Eu sou autor do requerimento, eu vou passar a palavra inicialmente à vossa excelência, depois essa presidência faz uso da palavra, e logo em seguida vamos passar a palavra ao coronel Winston, para que ele possa prestar as informações com relação àquilo que a Comissão de Segurança Pública constatou durante a visita. Antes, porém, eu vou suspender a reunião e eu quero saber da assessoria onde está a TV Assembleia, que até o presente momento não se faz presente. Para saber onde é que está a TV Assembleia. Se a transmissão está sendo ao vivo ou se a TV Assembleia, por algum motivo de boicote, deputado líder Gustavo Correia, não quer fazer a gravação das imagens dessa audiência pública, que são documentos do Poder Legislativo. A presidência suspende o trabalho, para entendimento. E um outro cabo fazendo aquele atendimento. O oficial responsável, o comandante, não se encontrava na companhia. Foi informado que ele teria um outro compromisso, uma reunião no comando, e não pôde, apesar de termos avisado que iríamos, não foi uma visita surpresa, não fizemos isso, ele não nos esperou. A gente esperava que ele nos aguardasse, até para conversarmos. Os policiais são respeitados nessa comissão. Os comandantes são respeitados aqui nessa comissão. Eu espero que, se algum dia for convidado, aceite o convite e vire aqui. Não haverá aqui nenhum desrespeito a comandantes aqui na Comissão de Segurança Pública. O que nós queremos é representar a população. Só isso. E, quando chegamos lá, então, fomos ver... A primeira coisa que eu deparo foi com três sargentos e dois cabos fazendo trabalho de construção civil. Os três sargentos estavam rebocando uma parede, trabalhando num balcão, e os dois cabos estavam virando massa. Estavam fazendo uma massa para os sargentos trabalharem. Bom, eu e o deputado sargento Rodrigues, tínhamos saído, deputado André Quintão, do fronte de uma companhia de elite da Polícia Militar, Centro de Belo Horizonte, que faz segurança no Centro de Belo Horizonte. Vimos aquele tumulto de pessoas que foram vítimas de crimes no Centro de Belo Horizonte. E, lá dentro, nos deparamos com três sargentos e dois cabos. Nós estamos rodando esse estado e o problema da Polícia Militar se chama efetivo. Falta efetivo. Os comandantes têm que lançar, às vezes, recrutas, recém-treinados para estarem nas ruas das cidades. Eu já fui recruta. Eu já fui soldado. Eu sei o que é ser recruta. Meu comandante me chamava de conscrito. Você nem recruta, você é ainda. Você não está preparado ainda. Pois, hoje, nós vemos essa situação. E, aí, eu chego numa companhia e encontro três sargentos e dois cabos fora das ruas. Para mim, não tem explicação do que eu fiz. Imediatamente, telefonei para o Coronel Whiston. Confio muito no Coronel Whiston. Confio muito nesse comandante. Liguei imediatamente para ele. Ele estava na reunião. Não respondeu. Eu tirei a foto dos três sargentos fazendo trabalho de construção civil e dos dois cabos virando massa. Tirei a foto da situação da cozinha dos policiais. É lamentável, não é? Nosso CDL lá, viu, Marcelo? Nosso mercado devia dar uma ajuda. Esses policiais são tão valorosos para nós. Eu lembro que meu pai, em tempo de policial, passava no mercado e saía carregado. Tem que ser desse jeito. Nós temos que apoiar o trabalho da nossa polícia. Quem sabe nós mesmos podemos ajudar. Nesse momento de dificuldade do Estado, vamos ajudar. Nossa polícia dá vida por nós. Nosso soldado, nossos cabos, sargentos, subtenentes, comandantes. Não tem horário, não. Então, eu mandei para o coronel Wilson. Falei, coronel Wilson, isso não pode ir. Nossa, não deixa acontecer isso, comandante. Não deixa acontecer uma coisa dessas. Foi uma coisa triste para nós, o que nós vimos lá na companhia. E isso ensejou, então, já que o major não nos esperou lá, que nós o convidássemos, deputado André Quintão, e líder Correia, para que ele viesse aqui. Nos daria uma explicação. Como que é a explicação, major? Ok, ninguém vai desrespeitá-lo aqui. Eu tive tal problema e tive que colocar três sargentos para fazer reboco. Tive que colocar o cabo da polícia militar para fazer massa. Mas ele não veio. Convidamos de novo. Novamente, ele não veio. Aí, representando a população de Minas Gerais, nós convocamos. E criou, então, uma crise entre a Assembleia Legislativa e a Polícia Militar. Tem razão para isso? Essa casa aqui votou 48 leis de benefício para a Polícia Militar e nós todos orientados pelo deputado Sargento Rodrigues. 48 legislações. Aumento de salário, carreiro de policiais. Nós votamos. Nós honramos a Polícia Militar nessa casa. Mas é muito triste isso que nós estamos vivendo nesse momento. É uma decepção para nós. Esse major não ter vindo aqui. O que o major tem medo de vir aqui, gente? Ou os comandantes impediram dele vir à Comissão de Segurança? Só isso nós queríamos saber. Por que ele tira três sargentos da rua e dois cabos? Explicação. Quem sabe ele tenha uma boa explicação que ele poderia dar para todos nós. Mas eu queria dizer aqui, do nosso respeito, são muito bem-vindos. Obrigado por terem vindo. Aqui à Assembleia, à Comissão de Segurança Pública, nós vamos continuar fiscalizando a PM, como fiscalizamos a Polícia Civil, fiscalizamos o trabalho. E, no que pudermos ajudar, vamos continuar ajudando, como já ajudamos. Aqui nessa mesa só tem deputados que respeitam a Polícia Militar, a Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. E que não tem projeto da Polícia Militar que vem para a Assembleia, que o Anel Gedi acompanha cada um que tenha qualquer restrição de deputados aqui. Mas nós esperamos uma contrapartida. Nós queremos que fique na porta da minha casa para dar segurança? Não. Eu fico até sentido porque a rua da minha casa é uma rua permanentemente assaltada. E meus vizinhos cobram isso. Mas nunca pedi. Eu não quero isso. Porque eu sei da luta. Agora, a única coisa que a gente espera é que a Polícia nos ajude a cumprir o nosso mandato, representar o povo e fiscalizar os senhores e também as senhoras policiais militares. Obrigado, presidente. Agradecemos as intervenções, deputado João Leite. A presidência, como também é o autor do requerimento, farei muito breve os comentários. Deputado João Leite, eu queria só destacar, dentre as 48 leis que esse deputado é autor, foi da lavra desse deputado o recolhimento das demais assinaturas para aprovar a carreira jurídica dos oficiais dessa casa. Foi de iniciativa desse deputado e os oficiais sabem exatamente por que nós propomos essa PEC. O deputado Maurito Torres foi o primeiro signatário e falou, sargento, essa incumbência é sua. E eu saí colhendo as demais assinaturas para prestigiar o nosso oficialado da Polícia Militar. Muitas vezes, quando nós deparamos com a situação, a V. Exª colocou aí que queria que, se o major tivesse nos recebido lá na comissão, nenhuma convocação teria sido feita, viu, coronel Winston? Nenhuma. Nem convite. Nem convite. Bastasse ele ter recebido e falar da situação real. Até porque nós iremos constatar, de qualquer forma. Mas não havia sequer um terceiro sargento para nos receber lá na companhia. Não vou falar nem aspirante ao oficial. Foi eu que terminei de colher as assinaturas. Foi eu que suspendi o plenário por sete vezes, tenente coronel Balsa. Até que o doutor Viana, hoje, então, o Conselho Eleitor Tribunal de Contas, que presidia a sessão, para conseguir aprovar a carreira jurídica dos oficiais. Foi esse deputado que tirou o deputado Carlos Pimenta do cartório que casava a sua filha no civil, para que pudesse vir aqui, dar o coro para dar os 48 deputados para aprovar a carreira jurídica dos oficiais. Nós, internamente, sabemos que isso representava. E nós sabemos quem é que estava nos bastidores, em outros gabinetes, fazendo o lobby contrário. Os oficiais e o deputado, e outros deputados aqui sabem quem estava fazendo o lobby contrário. Então, uma dessas... E essa lei, deputado João Leite, não está na minha conta como as 48, não. Estão outras de nossa iniciativa. E tantos outros benefícios que nós defendemos aqui pela instituição. Agora mesmo, agora não é isso, nós acabamos de comprar uma briga com o deputado Rogério Correia, e aqui eu não vou... Não é a pessoa dele, pelo menos nesse aspecto não é, por causa de um projeto aqui... Por causa de um projeto que, o nosso entendimento, na nossa análise, traz um prejuízo sério e subtrai competências da Polícia Militar no caso de invasões de terra. No caso de esses bulhos possessórios que vira e mexe a Polícia Militar confrontada. Então, o nosso líder do bloco está aqui, o deputado Gustavo Correia, e foi por uma posição muito firme nossa, inclusive com a audiência pública. Fiz questão de falar com o coronel Ronaldo, quando ele esteve aqui, que a presença de um representante da Polícia Militar na audiência pública, juntamente com o deputado Antônio Carlos Arantes, era muito importante, e o projeto não vai sequer entrar na pauta. porque nós entendemos que esse projeto retirava diversas atribuições da Polícia Militar lá no fronte, porque o juiz dá a ordem, está aqui o oficial de justiça, toma aqui o mandado de reintegração de posse, mas quem vai fazer esse mandado de reintegração ser cumprido na íntegra com a força policial, somente a Polícia Militar. Todo mundo lava as mãos. E fomos nós agora, nesse momento, nesse processo de votação, que impedimos que esse projeto não entrasse na pauta, evitando, assim, o esvaziamento das competências da Polícia Militar. Que, no mínimo, ia criar um embaraço enorme com a tal de mesa de diálogo que a Polícia Militar ia submeter todas as suas decisões operacionais e planejamento na contenção, perímetro, na execução do mandado a uma lei estadual, que até que fosse questionada a sua inconstitucionalidade, a Polícia Militar já tinha passado maus pedaços, que já passa, que já passa. Foi esse deputado que alertou o coronel Ronaldo para que isso não acontecesse. O que nós esperamos da comissão não era trazer o major ou o tenente coronel e triturar aqui na comissão, não. A comissão tem dever. O artigo 73 da Constituição do Estado é claro. É dever da comissão exercer o controle e fiscalizar os atos executivos. E a Polícia Militar é um órgão da administração direta. Portanto, submete ao crivo e o controle do parlamento. Isso é fato. Mas se o major tivesse o recebido lá, ah, deputado, vamos ali tomar um café. Agora não liga não que a cozinha está cheia de fezes de rato aqui do lado. Às vezes, uma recepção de forma gentil e educada quebra gelo de qualquer lugar. Em qualquer circunstância quebra o gelo. Era isso que nós esperávamos. Agora, eu tenho certeza que aqui as lideranças do CDR que aqui compareceram não querem ver três sargentos e dois cabos em dirigir de função trabalhando como servente pedreiro. Porque se falar que quer, aí eu falaria, então, os senhores não podem reclamar da falta de policiamento. E caso os senhores não saibam, hoje, o maior problema, o maior estrangulamento das duas forças policiais em Minas Gerais chama-se efetivo. E é por causa desse efetivo que estão fazendo escala de policiais sozinhos de madrugada na porta de banco. Como isca para que eles possam ser ali cravejados de bala como aconteceu em várias circunstâncias. Então, nossa intenção é o seguinte, o requerimento já diz tudo. Nós temos aqui uma lei estadual, uma lei complementar, a lei complementar 127 de 2013, que disciplinou a questão da carga horária semanal, dos policiais e bombeiros militares de Minas Gerais. Esse é o primeiro ponto. Nós temos o segundo ponto, as condições insalubres. Porque nenhum servidor da Assembleia e nenhum dos senhores e senhoras do CDL teria coragem de fazer um lanche e almoçar numa cozinha onde ao lado estava lotado de fezes de rato. E se alguém tem dúvida, a TV Assembleia filmou. Esse é o segundo ponto, as condições insalubres. Nenhum servidor da Assembleia ousaria almoçar. Nenhum servidor do Tribunal de Justiça. Ah, deputado, mas a Polícia Militar não tem dinheiro. Tudo bem, não tem dinheiro, mas submete então a Constituição insalubre? Vá os senhores empresários submeter um funcionário a essa condição, os senhores vão saber o que os senhores vão penar na Justiça do Trabalho. E a Justiça do Trabalho, quando se chega lá, lá o direito é inverso do direito penal, né? Como bom operador do direito, lá na Justiça do Trabalho, lá não é o indúbio pró-réu. No direito penal, o indúbio é pró-réu. No direito do trabalho, indúbio é pró-mísero. O réu é o patrão. Imaginem eles levando foto de fezes de roedores que nós constatamos, deputado Agostinho, eu e deputado João Leite, que o sargento Alexandre, que o Cabo Coelho e o sargento Bahia, constatamos, que a TV Assembleia, que os jornalistas, que os fotógrafos constatamos. Vá defender na Justiça do Trabalho dessa insalubridade? Primeira coisa que o juiz vai fazer, primeira, segunda, vocês podem espirnear com o advogado, pode contratar uma banca muito boa, que vai morrer na indenização com certeza. E aí, então nós não podemos denunciar? A comissão não pode trazer isso a público? A comissão não pode, a comissão tem dever. Ah, deputado, mas é só lá? Nós estamos tratando da companhia do hipercentro da capital. Eu não quero nem falar das demais que estão distantes. e até para dissipar qualquer dúvida aqui dos senhores comandantes, eu tenho direito a indicar um milhão e meio de emendas. Todas elas estavam com a segurança pública. Um milhão para a Polícia Militar, 300 mil para o bombeiro e 200 mil para a Polícia Civil. Agora, eu estou priorizando onde? Lá no fim do mundo. Onde o Major Giovanni, lá em Itaiobeiras, não tinha sequer um alojamento para o Apefem. Nós mandamos. Mandamos 60 mil, depois mandamos mais 30 mil. com todos lá em Manga. Capitão Alquimim, lá em cima no extremo norte, o Major lá da companhia de Francisco Chá, que inclusive é reconvocado, que eu estou aqui, me faltou a memória. O primeiro tenente comandante da companhia de Manga. É para lá que eu estou mandando, porque lá é o fim do mundo. Os senhores oficiais sabem. Quem é que lembra dos senhores lá naquele fim de mundo? Ninguém lembra. Ninguém lembra. Estou à minha consciência com relação à emenda parlamentar. Deputado, o que o senhor está fazendo? Nos meus limites, tudo, tenente Coronel Bals. O senhor que é meu contemporâneo de Batalhão Rotana, que inclusive aprendeu um pouco com a nossa experiência lá no Comando de Viatura Rotana, porque o senhor ainda é um jovem oficial. Eu tenho certeza que faria a mesma coisa. Priorizaria os municípios menores, onde o comércio é fraco, onde o comerciano não tem condição pouca de ajudar, onde a prefeitura está baqueada e aí não precisa nem falar os motivos. Então, condições insalubres, a companhia, você entra, deputado João Leite, e não tem como sair da companhia se houver um incêndio. Agostinho, Nossa Excelência, que é filho de um capitão da reserva da Polícia Militar, nosso querido saudoso padrinho, que eu tive a satisfação de servir com ele aqui no primeiro mandato, nós sabemos que no incêndio, e aí como é que nós vamos cobrar dos outros? Vai um comerciante ficar sem um projeto de incêndio? Vai. Eu sei o que o senhor Paulo da Chocominas passou com uma notificação que o pessoal do bombeiro que chegou lá não teve nem conversa, não pegou e foi funcionário e voltava aqui a multa. Deu nem tempo de explicar que já estava tudo regularizado, até não tem projeto de incêndio. O extintor vencido. Ah, então polícia pode? Não. Polícia é servidor público. Servidor público não prestou concurso, não existe edital na Polícia Militar que fala que ele pode exercer a função de servente pedreiro ou de pedreira. Assim, vai ficar muito caro para o governador administrar. porque eu sei quanto que cada um policial nesse estado recebe de soldado a coronel, de investigador, delegado de área de polícia, porque eu participei de seis negociações salariais. Eu estive à frente. Inclusive, deputado João Leite, da última, nosso querido saudoso e com tanta saudade que nós temos do nosso grande professor Antônio Augusto João Anastasia. eu estava lá quando sentei à mesa e batemos o martelo junto com o sargento Alexandre, Cabo Coelho, no 101% de reajuste em quatro anos. O que tem de gente que na minha rede social falando saudade do governador Anastasia. Eu sei o que é isso. Policial, militar, um soldado ganha hoje 4.098 de piso. Soldado. Nós tínhamos lá dois cabos e três sargentos. Dá para deixar isso trabalhar como servente pedreiro? Até porque o desvio de função à luz do direito penal militar é crime. E nós constatamos aqui falta de projeto de incêndio, desvio de função, descumprimento da carga horária de trabalho. Queremos esclarecimento apenas disso. Agora, se alguém disser aqui que está errado, eu faço a leitura do artigo 73 aqui, que todo deputado estadual deveria decorar o artigo 73. Decorar. Porque lá estão exatamente explícitas as competências dele do exercício de direito de petição quando o cidadão vem aqui. E o cidadão vem aqui e falou que está aqui o vídeo, um rato bebendo água no bebedouro. Foi a provocação. E o descumprimento da carga horária desse cara lá. Nós não sabíamos a questão de estabilidade, nós pedimos uma vigilância sanitária também que faça uma vistoria. Com relação ao desvio de funções policiais e militares, aí o comando tem que prestar as informações. E tem um detalhe aqui que agrava a situação de um dos militares, Ronaldo Rodrigues de Aquino que eu vou que estava lá fazendo essa missão do servidor de Pedrilo. Eu já fui colocado na época do tenente, primeiro tenente James Ferreira comandando as operações de patrulhamento já fui levado enquanto cumpria pena de prisão administrativa para pintar o apartamento do tenente lá no condomínio Pongelup. Isso foi em 1988 antes do advento da Constituição da República. Eu trabalhei de pintor enquanto cabo hoje o coronel James Ferreira que eu tenho muito apreço por ele, diga de passagem, não tem pelo Tribunal de Justiça Militar. Por mim tinha que distinguir ele o mais rápido possível. Desperdício do dinheiro público. Devia ter uma Câmara revisora no Tribunal. Justiça Militar de primeiro grau e uma Câmara revisora. Estou fazendo isso aqui porque eu trabalhei de servente de pintor quando cumpria. Para quê? Para aliviar a minha punição de prisão administrativa dentro do quartel lá no Prado, na rua Doutor Gordiano, um, dois, três. Só que os tempos são outros. A Constituição trouxe o artigo 37 e fala em que condições a administração pública pode funcionar. Ao particular, o que não é proibido no direito positivo é permitido. A administração pública só poderá fazer ou deixar de fazer se a lei assim o determina. A não ser que os grandes administrativistas rasgaram e jogar na lata de lixo o entendimento. E é lei. Aqui, Celso Santoro Bandeira de Mello fala lei, ele não fala resolução, portaria, memorandos ou quejandos, ele fala lei. Quem sou eu? Eu sou apenas um principiante no entendimento do direito constitucional e direito público, que é, inclusive, o ramo do direito que eu mais aprecio e é a minha especialização acadêmica. mas é lei e lei é norma geral abstrata votada por parlamento. Não é um memorando feito isoladamente lá na Secretaria de Meio Ambiente por um maluco que impõe uma série de restrição ao arrepio da lei e aí o comerciante, o empresário não pode fazer uma mexida ali porque é um memorando uma portaria que ele fez. E a administração pública é useira e vezeira de fazer esses expedientes. E eu sou vigilante nesse aspecto. Vigilante. Até porque o mandato foi conferido de forma legítima para isso. Eu também encerro as minhas considerações porque, na verdade, nós precisamos ouvir que o coronel é um instinto. E quero registrar aqui a presença do deputado Antônio Carlos Arantes, que é o presidente da Comissão Agroindústria, faz presente aqui conosco, o deputado Agostinho Patrus, que é o líder do Bloco Parlamentar Independente e do líder Gustavo Corrêa, líder do Bloco Verdade e Coerência. Então, registra a presença de suas excelências aqui nessa audiência. Como os senhores podem perceber, a audiência acabou ficando importante. Eu gostaria de todas as vezes que eu encaminhasse um convite para o Comando da PM para debater segurança, que eu tivesse aqui apenas um Tenente Coronel comandando o batalhão. E os senhores, para ter certeza, são muito bem-vindos aqui. São muito bem-vindos. Não veio aqui, não vieram o Major e o Tenente Coronel do 1º Batalhão, mas vieram das outras unidades operacionais. Se vieram prestigiar a Comissão de Segurança Pública, se vieram com espírito de cooperativismo, para mim, não faz diferença em nós. Os senhores são muito bem-vindos aqui. O papel que eu exerço aqui independe da defesa que eu faço da instituição. O Coronel Gedi sabe aqui, no dia que a Polícia Militar foi atacada recentemente aqui, nesse mesmo auditório, e que ninguém da Polícia Militar, Coronel Gedi, pediu para fazer a defesa dela, não. Eu vi um deputado aqui dizer que a Polícia Militar é exterminadora de jovens negros da periferia. Coronel Gedi não precisou me acionar, ele está aqui presente. O comandante da PM não precisou me acionar, eu vi para cá e fiz a defesa da instituição. E olha que esse auditório estava lotado de gente aqui uma plateia feita pelo deputado. E eu vi para aqui e fiz a defesa intransigente da instituição, porque foi um gesto de absoluta irresponsabilidade do parlamentar falar que a Polícia Militar é exterminadora de jovens negros da periferia. E se alguém aqui tem dúvida, eu exibo o vídeo aqui com o parlamentar falando. Ninguém me pediu para vir fazer a defesa, não, viu, Gustavo Corrêa, deputado João Leite? Eu vi por iniciativa, porque a defesa da instituição está independente se o comandante-geral da Polícia Militar hoje é aliado do Pimentel ou não, se o coronel André Leão é aliado do Pimentel ou não, porque eles vão passar e a instituição vai ficar. E eu vi em defesa da instituição. E eu queria deixar isso aqui consignado para que os senhores tenentes coronéis e o coronel ficassem registrados esse fato. Ninguém me pediu para fazer a defesa da instituição, não. Eu vi e fiz e fiz com orgulho, porque eu sei o valor que a instituição tem. Queira Deus se o Estado tivesse demais órgãos funcionando igual a Polícia Militar. Não existe. Eu já tinha citado antes, citei o César porque o André já estava aqui, inclusive, ajudou a aprovar o requerimento. Eu quero aqui registrar na presença do coronel isso, coronel isso. O senhor veio aqui para a gente tratar das bases móveis, o senhor viu a minha posição, eu conheço o chão de fábrica, a minha especialização acadêmica, que é em segurança pelo UFMG, e eu debato esse assunto aqui há apenas 19 anos. E é a quarta vez que eu presido a Comissão de Segurança Pública. O senhor veio aqui, prestou os esclarecimentos. Pressão popular, o senhor não tem jeito, acaba recebendo mesmo. Mas a pressão popular que o senhor recebeu foi a pressão popular mais querida que a Polícia Militar podia ter recebido. Naquele dia, ficou cabalmente provado o valor que a comunidade dá à instituição. Ela não queria que a Polícia Militar saia de perto dela. Não sei se o senhor saiu daqui com essa leitura, mas é a leitura que eu fiz. aqui sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Quem dera, eu vou falar aqui com os senhores empresários do CDL, a Polícia Militar é o único órgão que funciona 24 horas por dia em 853 municípios e quase 200 distritos. Não existe nenhuma parte do poder público que funciona tão bem quanto a Polícia Militar. Isso é para os senhores entenderem o que eu penso da Polícia Militar e o que eu verbalizo aqui constantemente. Agora, se nós deparamos com a situação, nós temos dever. E eu desafio qualquer outro deputado desta casa a me apontar um órgão da administração pública que chegue perto da Polícia Militar. perto. Viu, Tenente Coronel Balson? Perto. Bom, aí é o bombeiro, mas aí é com a irmã. É porque eu sou da tempo antigo, ele sabe o que eu estou falando. Engloba genericamente o bombeiro militar, porque tem a mesma formação, tem o mesmo tronco, o mesmo estatuto, o mesmo código de ética. Aí nós estamos dentro de casa, até porque, né, eu fui forçado a virar segundo sargento da reserva do bombeiro militar. Então, eu não ia tirar pedra na casa que me acolheu, né? É porque, quando eu falo nós somos das antigas, é porque antes da separação em 99, o bombeiro persistia à Polícia Militar. Então, o estatuto e código de ética estão no mesmo tronco. Então, até hoje. Então, não mudou nada, viu? Até porque o bombeiro é a instituição mais querida no mundo. É no mundo. Mais querida e respeitada no mundo. Eu passo a palavra, e me desculpo os colegas deputados, se eu me excedi na fala, mas era preciso contextualizar. Né? Agora, disso tudo tem um ensinamento. O fato do major e o tenente coronel não terem vindo aqui forçou o parlamento a legislar sobre a matéria. E agora nós estamos legislando, a emenda está lá e nós vamos votar hoje. Disciplinando a matéria. Alterando o estatuto da PM, lei orgânica da Polícia Civil, estatuto de servidor público. Configurando, tipificando conduta e prescrevendo sanção. Então, pelo menos, o ensinamento nós vamos retirar disso aqui. assinado, inclusive, por todos os líderes da base e da oposição e por isso parlamentar. Coronel Luiz, o senhor tem a palavra. Fique à vontade. Bom dia a todos. Excelente o senhor deputado André Quintão, que aqui fazem parte desta mesa. Eu considero, sim, que existem alguns posicionamentos diversos aqui. Gostaria de cumprimentar na pessoa da JAC Baixa todos os representantes da sociedade civil organizada e que cuidam do nosso comércio. Me perdoe não citar o nome de todos aqui. e já descrever aqui uma uma fala que eu refuto, viu, deputado João Leite, que é a possibilidade ou entendimento de um apoio deles à polícia militar. Pelo contrário, eu vou, inclusive, mostrar aqui que tem coisas que estão dentro da companhia que foram eles que conseguiram para a gente e só não fizeram mais porque eu tenho um comportamento mais de requerer do Estado a obrigação dele em manter as estruturas públicas. mas sempre, a tempo e a hora, no meu gabinete ou na rua, que eu acabo ficando mais tempo na rua do que no meu gabinete, resolvi ser assim desde o meu primeiro dia de comando. Eles sempre me abordaram no sentido do que o senhor precisa. E essa questão de permuta, deputado João Leite, a decisão foi deles. foi quase um censo que, se a gente retirasse a companhia do ponto em que está, a gente perderia um ponto de referência da polícia militar. Então, vários espaços foram verificados, várias estruturas prediais foram verificadas e resolveu-se ali. Ali, onde há mais de uma década não há investimento público. Há mais de uma década não tem. Desde que eu conheço essa companhia, nesse local, ela era mal estruturada. Ela não trazia condições dignas para o meu policial militar. E eu cito o meu policial militar porque eu acho que é o bem maior que eu possuo. O restante é balela. Com o restante eu não consigo fazer policiamento. Com o meu policial eu consigo. Então, eu gostaria de trazer aqui e pedir desculpas à comissão, bem como a todos os presentes aqui nessa mesa. A Assembleia como um poder a não presença do Tenente Coronel Eduardo e do Major Sintra não é por medo de aqui estar. Porque eles são comandantes, comandante de companhia um, comandante da unidade de outro e carregam em si toda uma legitimidade no comando, inclusive da sua tropa. o Major Sintra ele está cumprindo uma outra legislação que a gente possui em nome do Estado que é pertencer ao Conselho de Justiça da Justiça Militar Estadual. Se ele aqui se fizesse presente ele estaria descumprindo e aí eu estaria respondendo por que que eu encaminhei aqui. o Tenente Coronel Eduardo está no curso para ele ser coronel ele tem que fazer o Ségesp e ele está lá realizando esse curso numa semana acadêmica. Ele está lá dentro da sala de aula incomodado confesso aos senhores de não estar aqui presente. então assim viu Marcelo nosso representante do Mercado Central eu agradeço muito todos vocês aí pela pela ajuda que a gente que a gente possui. Esse poder de fiscalizar dos senhores sou muito tranquilo com isso é dado a quem de direito o dever de fiscalizar. Eu também não sou só fiscalizado por órgãos externos eu sou fiscalizado imensamente e eu vou aqui mostrar por órgãos inclusive internos e estatais que me levam a me orientar a me chamar atenção a me puxar a orelha para que eu realime a conduta e assim eu vou seguindo. Sou muito detalhista em todas as coisas. Não gosto de cometer injustiça com nenhum dos meus servidores. Não estou aqui para isso. estou aqui para comandar e eu acho que o comando é uma dádiva de Deus. E se eu tiver essa dádiva de comandar o policial da capital então eu estou ali exercendo o meu papel. Mas vamos lá. Ô Rocha passa aí para a próxima. Vamos para aquilo que me foi demandado estar aqui presente. O controle da carga horária. Hoje nós temos um sistema pode passar para o próximo slide. Hoje nós temos um sistema em que eu faço o lançamento da carga horária trabalhada. Isso é um padrão em todas as unidades, subunidades, até nível de companhia, possui-se a competência de fazer o lançamento qualquer oficial e o sargentiante e o auxiliar de sargentiante fazer esse lançamento no sistema. O sistema me dá automaticamente a carga horária que ultrapassou e a carga horária que ficou aquém do trabalho. Agora, já que estamos aqui para falar de carga horária, eu apanhei um comando de policiamento da capital com os índices criminais elevando gritantemente. nos dois primeiros meses eu tive um aumento de 35% da criminalidade violenta e nós conseguimos fechar o ano com apenas 10% de crescimento e esse ano com redução criminal a partir do momento que eu comecei a olhar isso aqui. e eu olho a escala, deputados, eu olho as escalas por amostragem, mas eu olho o sistema e olho as escalas. Comandante? Presencialmente. Quem é que confecciona, quem é que está fazendo a escala de serviço da 6ª Companhia do 1º Batalhão? O sargentiante, o seu auxiliar, porque lá por ser 200 policiais eu tenho um número maior de auxiliares. Eu vou refazer então a pergunta. Pergunta não é essa. E quem assina é o comandante da companhia. Da companhia. Quem assina a escala é o comandante da companhia. Ok. Mas eu tenho mecanismo de fazer a supervisão a hora que eu bem entender. É uma decisão minha eu garantir a maioria dos policiais, não aqueles recém-formados, dois finais de semana para que ele tenha o convívio ali com a sua família. Isso é decisão minha. Isso não é obrigação prevista em lei. Isso é decisão minha de comandante. E assim a gente faz. Então eu tenho o lançamento. Estão ali os nomes e tudo mais, os dias de folga e os dias de trabalho. Então no comando policial da capital, me desculpe aqui externar, porque isso pode considerar responsabilidades até aos meus antecessores. Cumpria-se em Belo Horizonte 32 horas de trabalho em média. A lei que foi publicada, que foi feita e produzida e apresentada, votada e aprovada aqui na Assembleia, ela trouxe repercussão negativa para aquele que trabalhava nos grandes centros, não nos destacamentos, nas menores frações. Eu já fui do interior. Então o destacamento muitas vezes a pessoa vai, ela trabalha ali três, quatro dias e retorna para a cidade onde tem a sua moradia ou a sua família para ficar ali com a sua família. Ela até prefere isso. Então hoje nós estamos tendo até esse tipo de impedimento. Mas aqui eram 32. Então vamos assim, comparar, os índices criminais subindo, a sociedade me cobrando mais policiamento e os meus policiais cumprindo 32 horas e não 40 em lei. Antes a gente tinha uma resolução. Aí eu tinha o fluxo de escala. Hoje eu tenho a previsão legal, 40 horas. Qualquer representante do Ministério Público, ele pode, por um evento que aconteça na porta da sua casa. Sim, eu estou achando esse bairro aqui muito seguro. Ô comandante, me encaminhe aqui as escalas de serviço. e aí eu caio, eu com três filhas e esposa e tudo mais, família, eu caio numa improbidade administrativa. Eu perco a minha função pública. Eu não vou sujeitar isso também aos meus comandados de maneira alguma. Então uma das coisas que eu fiz foi reduzir a administração. Aí tivemos churumelas, choros, a cobrança das 40 horas, estabelecimento de metas. Então isso tudo foi uma modificação das operações, a busca de um atendimento melhor às pessoas. Ao final, as bases comunitárias. Então a gente veio projetando as coisas de forma a gente ser mais presente. A gente está mais próximo. Aumento das redes de proteção, do convívio com as pessoas que têm ali condições de nos falar assim, vocês estão errados. eu estou com a sensação de medo é aqui, você está me falando que está reduzindo o crime, mas eu estou com a sensação de medo aqui. É só eu aproximando que eu consigo isso. Então está aí a escala. Pode passar, Rocha. Está aqui o sistema. O lançamento da carga horária. E aí vem assim, ah, mas e se ele ficar mais tempo na delegacia e tudo mais? Pode passar, Rocha. Aí eu tenho o lançamento das férias, das licenças da pessoa, pode passar. Ali, o pedido do militar, pessoal, eu fiquei à disposição da Ceflan, permaneci até três horas e dez quando eu fui liberado para a autoridade, totalizando três horas e dez minutos, além do tudo serviço. O que o sargentiante no dia seguinte faz? Ele faz o lançamento dessa carga horária para bater do total das quarenta horas. Pode passar. E aí eu faço o lançamento e edito a carga horária trabalhada. Pode passar. Aí, senhores, um exemplo. Está devendo oito horas, tem onze horas a mais, o Laércio, isso julho, agosto e setembro. Que eu tenho essa margem de fazer avaliação trimestral e depois eu tenho mais um trimestre para pagar ou para cobrar a pessoa. então é isso, está lançado ali. Veio a lei, a polícia militar, ela foi e discriminou. Como que vai ser regulamentado isso aqui no âmbito da polícia? Eu estou cumprindo isso. Agora, se é para mais, se a pessoa está ficando cansada e tudo mais, aí eu não tenho condições de seguir a resolução que a gente tinha antes. Agora, eu tenho que seguir a lei, que são as quarenta horas. Se quarenta horas está excessivo, então vamos pensar em baixar para trinta e oito, trinta e seis. Pode passar. Só um minutinho, comandante, porque esse ponto é importante para a gente, não dissipar essa dúvida, é hoje aqui, não minha, mas do entendimento que os senhores estão fazendo da lei. Não foi por um acaso que eu trouxe Celso Antônio Bandeira de Melo para nos assessorar. O que ele disse aqui? Nos termos do artigo 5º, inciso 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, se não alguma coisa, se não em virtude de lei. Aí não se diz em virtude de decreto, regulamento, resolução, portaria ou quejando. Diz-se em virtude de lei. Logo, a administração não poderá proibir ou impor comportamento algum a terceiro, salvo se estiver previamente embasada em determinada lei que ele faculte, proibir ou impor. Algo a quem quer que seja. Vale dizer, não lhe é possível expedir regulamento, instrução, resolução, portaria, ou seja lá que ato for para coatar a liberdade dos administrados, salvo em lei já existir delineada contenção ou imposição que o ato administrativo vem minuciar. O cerne da questão, comandante, é que os senhores não estão cumprindo a carga horária semanal de 40 horas. E vou explicar para o senhor. Antes mesmo do senhor avançar nas contas. Os senhores fizeram uma divisão de conta que pressupõe-se que se trabalha 40 horas dividido por 7 dá 5,71. E aí os senhores inovaram no texto da lei. Por quê? Não existe nenhuma escala de trabalho, nenhuma jornada de trabalho, nem no âmbito da CLT, nem no âmbito da Constituição legal no âmbito da Administração Público Estadual que trata de cargo horário mensal. Cargo horário é semanal. E a lei diz o seguinte, um único artigo, a cargo horário semanal de trabalho dos militares estaduais que exercem atividades administrativas especializadas de ensino e operacionais será de 40 horas. O comando é imperativo, ela é semanal, não tem escala mensal. E as duas resoluções, comandante, tanto a de 2013, assinada pelo coronel Márcio Martins Santana, resolução 4285, e a resolução 4404 de 2015, assinada por Marco Antônio Badaló Bianchini, não trouxe nenhuma inovação nas resoluções. Ela continua repetindo que a cargo horário é semanal. Não se faz cargo horário para mês de 28 dias, mês de 29, mês de 30 e mês de 31. porque o legislador não lhe permitiu fazer isso. O cerne da questão está aí. Porque aí, para o mês de 28 dias, trabalha-se tantas horas. Para o mês de 29, trabalha-se tantas horas. Para o mês de 30, a inovação está aí. Então, não há regulamento, instrução, memorando, escala de serviço que nenhum comandante possa fazer que possa extrapolar a cargo horário semanal de 40 horas. Semanal. A Constituição da República é clara. O setor privado é 44 horas. Semanal. E eu indago qualquer um aqui, que é operador do direito, especialmente, que conhece dessa forma. Pergunta aqui na Assembleia, cargo horário aqui é 30 horas, é 40 horas. No executivo a mesma coisa. não existe cargo horário de mês de 29, de 30, de 31. Esse é o sério da questão, comandante. Já estou até adiantando que o senhor vai me trazer uma escala. Para um mês de 28 dias, 160 horas. Para um mês de 29 dias, tantas horas. Não existe escala mensal. A escala é semanal. E aí está o erro da administração pública. O senhor tem a palavra novamente. Deputado, assim, nós vamos perder uma cultura no nome da polícia, deu prever os dias de trabalho dentro de um mês para o militar. Tudo bem, a gente pode passar a fazer a escala semanal. Eu acho que nós não vamos chegar a diferença nenhuma. Somente o meu militar vai ter uma previsão dos dias de trabalho e de folga dele na semana. Exatamente. Então, vamos assim. O senhor acabou de dizer que está cumprindo a lei. E que o senhor está destrita a lei, não é isso? Não, nós vamos, então, propor ao comando que a gente passe a ter, então, a gente acaba com essa escala mensal, e que a gente tenha, então, somente semanal. Que aí a gente vai prever. Agora, eu acho que o nosso militar, ele vai chiar em cima disso. Porque ele não vai saber sequer qual o dia que eu vou estar dispensado no final de semana, qual o período que eu vou estar no final de semana dispensado, em que eu vou poder visitar um familiar, ou tomar uma cervejinha, ou me divertir. eu vou prever semanalmente. Semanalmente, deputado. Ele tem direito a descanso. Ninguém vai trabalhar 5 horas, ponto 71 no dia. A escala mensal, deputado, a escala mensal, ela vem para trazer uma previsibilidade para o meu servidor, dos dias em que ele, é o que mais interessa a ele, quais os dias, porque ele trabalha, ele sabe que ele trabalha, ele trabalha muito, mas ele quer saber, dentro do mês, qual o final de semana, mais ainda, qual o final de semana que eu posso me desligar um pouco, qual o dia da semana que eu tenho condições de fazer o almoço para o meu filho, de eu levá-lo na escola, de eu marcar um exame médico, é isso. A previsão mensal, ela me leva a uma previsibilidade. Quem dera, eu, comandante, eu tenho uma previsão mensal, nós que não temos aqui. Então, assim, posso levar esse pedido do senhor do comando para que seja analisado a esse respeito. E posso levar, inclusive, a tropa para ver se eles concordam com esse tipo de posicionamento. Então, pode passar aí, Ocho. Então, é isso, senhores. É um relatório que a gente tem, uma planilha que a gente tem de horas trabalhadas. Isso fica exposto à disposição para qualquer servidor. O que que trabalhou para mais, o que que trabalhou para menos, qual o dia que eu tenho condições de ser, ô, seu major, ô, sargentiante, eu já completei uma jornada de trabalho, será que tal dia tem condições de eu ser dispensado, de eu não ser incluído na carga horária? Então, tudo tratado, tudo conversado, não tem execração, não. Pode passar. Então, senhores, aí, crédito na carga horária. O militar, ele solicita ao comandante de pelotão ou de setor, aqui no caso de Belo Horizonte ou de companhia, a recomposição da carga horária. Mesmo eu tendo um mês para eu recompor, três meses para eu recompor, ele pede ali, ué. Nós vivemos um outro momento, não tem esse negócio de não ter acesso, de ter dificuldade. A dificuldade, muitas vezes, é do serviço. Se não, aqui tal dia não dá, mas tal dia fica bom para você, pode passar. Olha isso. O pedido, o militar tem 38 horas de crédito no controle da carga horária do terceiro trimestre. Poderá usar os créditos e dispensa do serviço do dia, tal dia. A pessoa pedindo para exercer alguma atividade particular de interesse dele ali. Isso aqui é o nosso sistema de mensagem, eu trouxe aqui exemplos. pode passar. Aquele que tem débito, ele também tem que recompor. E a maior xieira está justamente nessa aqui. Não é no outro para ter a dispensa. Porque esse outro, muitas vezes, é aquele cara trabalhador que vira e mexe está num flagrante na delegacia, ele é chamado na justiça, direto, porque prende muito. Esse aqui que é o problema. e aí a gente tem que estabelecer, quais são os dias de maior demanda que eu atendo melhor à comunidade? Eu vou e estabeleço e escalo essa pessoa. O aviso com antecedência, eu escalo. Pode passar. E aí, senhores, pode passar. Vamos passar aí para a questão da administração. Eu acho que tem muito tempo que um comando da Polícia Menda Capital não recebe em dois anos quase 2 milhões e 400 mil para investimento na sua estrutura. 2 milhões e 382 mil e 253 e 21 centavos eu recebi esse ano para investir na estrutura. justamente para garantir aquilo que nós estamos trazendo aqui, condições dignas para o policial que está de serviço e apanha uma ocorrência de socorrimento ou tem um contato com alguém com alguma doença maior, ele tenha condições de ir lá no seu local de trabalho, fazer a troca da sua farda e retornar para o trabalho. ou aquele que chega cansado do serviço e prefere dar uma costilada ali no seu local de trabalho antes de ir embora. Situações assim a gente tem diversas e realmente eu apanhei o comando, estava com muito problema estrutural no âmbito das companhias bem como na sede das unidades. E eu fui atrás, eu busquei o recurso e o recurso está aí. Nós mesmos estamos falando que o Estado passa por dificuldades e tudo mais, e aí? Eu recebo 2 milhões e 400 mil quase para fazer essas estruturações. E a maioria é em alojamento, é em auditório para treinamento, é pensando na pessoa, no conforto da pessoa, ele já chegar bem, com uma estrutura boa, para ele fazer a sua higiene ali, para ele trocar a sua farda, nós temos muitos que moram em área de risco que preferem ir para o local de trabalho à paisana e trocar a sua farda lá dentro do quartel. Questão de segurança para ele, questão de respeito. Locais de policiais femininas, eu tenho uma preocupação maior porque eu sou esposo de uma policial feminina. É diferente. Então, eu tenho essa preocupação. Realmente, eu demandei muitos comandantes com relação a isso. Demandamos, sim, emenda parlamentar. Tivemos o apoio de vários deputados aqui dessa casa para a gente obter esse recurso como num todo. E, em cima, eu tenho certeza, eu tenho convicção que, em cima daquilo que a gente está produzindo e está dando de resultado para a sociedade, nós chegamos a esse patamar de 2 milhões e 400 mil quase. Se tivesse o inverso, talvez eu não teria essa atenção toda. e ali? A maioria é serviço. A maioria é contrato de empresa que eu tive ali para fazer o serviço. Pode passar. Isso é só na companhia. E aí, senhores, a ajuda da comunidade, a porta de vidro da recepção da companhia, o mercado central que nos cedeu, o forro do teto e o porcelanato da recepção, a porta de acesso da administração da cesta companhia, o tapete da recepção, a galeria do ouvidor nos forneceu. O mobiliário para o auditório, a Caixa Econômica Federal nos cedeu. E tem outros. Aqui eu estou colocando os principais, outros. E mesmo assim, eu, com o comando do primeiro batalhão, sempre tendo esse comportamento, se não, calma, vamos primeiro buscar junto ao Estado, para depois a gente buscar os terceiros de boa vontade. Pode passar. E aí, está aí. Eu apanhei, deputado, inclusive as fotos que o senhor tirou da primeira visita em 2016 lá. Como que era antes a recepção da companhia e como é hoje? Pode passar. Como era a entendência hoje, antes, e como que ela está ficando hoje? Pode passar. A sala do comandante, ele não tinha sala para receber ninguém em reservado. Pode passar. A sala dos oficiais, pode passar. A sala do velado, onde ficam nossos profissionais que trabalham a paisana, como era antes e como que ficou. A sala da administração, olha o que era antes, era no corredor. Agora, hoje, o sargento já tem que trabalhar tranquilo. Pode passar. O hall da companhia, como que era e como que ficou. Pode passar. Pode passar. O alojamento das policiais femininas, como que era antes e como que ficou hoje. O alojamento dos soldados, como era antes e como que ficou. O banheiro dos soldados, não tinha antes e foi montado um banheiro para o uso dos soldados. Pode passar. A sala de instrução e o auditório, como era antes. As cadeiras já estão lá na sede do 1º Batalhão do ASPE, pela Caixa Econômica Federal. Basta instalar. O alojamento dos sargentos, infelizmente, a partir dessa audiência aqui, eu estou determinando paralisar. Agora, nós estamos em negociação com o Estado, com a Secretaria de Planejamento de Gestão e de Governo, uma permuta, sim, de dívidas do Estado, com serviço, bem como eu devo procurá-los lá para a gente contratar os pedreiros e tudo mais e tal e a gente prosseguir. Não vou ficar deixando em risco meus comandados. Os cinco policiais ainda continuam trabalhando lá? Não, deputado. Estão paralisados. A partir de hoje, se tiver, está paralisado. o banheiro dos sargentos também, como que estava, ficando, e nós vamos paralisar. Pode passar? Então, senhores, foi feito o alojamento dos cabos soldados, das policiais femininas, o hall principal, a reforma do terceiro andar da administração e corredor de acesso, a sala do velado, auditório e forração do teto, do térreo e o terceiro andar, e o que estava sendo feito e vai ser paralisado? A intendência e a área de convivência, o alojamento dos subtenentes e sargentos. Vou ter que reunir com a tropa da sexta companhia e citar, em face dessas questões aqui, a gente tem que paralisar para não colocar em risco até os servidores que estão realizando isso, e estão realizando a atividade de melhoria das instalações lá da companhia. Muito foi feito, falta em torno de 10% a 15% da obra lá, isso aí eu acho que fica fácil da gente concluir de uma maneira muito tranquila. Nós temos uma requisição do Ministério Público sobre a estrutura da sexta companhia, fica lá o comandante da unidade toda hora respondendo com relação a isso, e só foi depois do promotor ter se feito presente lá na companhia é que eles amenizaram e dilataram o tempo para a conclusão das obras, pode passar. Também tem a questão lá do plano e o projeto de combate a incêndio, ele já está licitado para ser realizado, as aquisições, todas, pode passar. Essa questão do lixo, da arrecadação dele, dos ratos e tudo mais, o deputado, os senhores queiram me desculpar, mas isso, desde que eu me conheço como gente, o centro da cidade é um local onde há ratos e há lixo. A gente tem toda uma boa vontade, a gente tem toda uma boa vontade da associação comercial, principalmente, em oficiar a prefeitura direto com relação a essa arrecadação do material, e eles vão e arrecadam rapidinho. Mas a gente também está tomando alguns cuidados, olhando lá as bocas de lobo de frente à companhia e olhando outras questões, mesmo eu tendo entendimento, eu agora é a pessoa do Winston, não do coronel que aqui está, que nada disso vai resolver, a não ser que a vigilância sanitária realmente e os órgãos de saúde municipal ataquem esse problema no centro como num todo. Isso não é uma característica específica da companhia. Os outros comércios ali também sofrem com isso. Basta andar no centro da cidade como num todo na madrugada. Qualquer ponto você está sujeito a encontrar com rato lá. Comandante, mas o senhor está querendo dizer então que... Isso não é problema da companhia, isso é problema do centro da cidade. Tudo bem, mas isso significa que o servidor pode fazer o lanche, a sua refeição ao lado de fezes de rato, não é isso que o senhor está se conformando, vamos colocar assim. Não, eu não me conformo, se eu me conformasse, eu não estaria fazendo essa obra lá não, deputado. É muito mais fácil eu cuidar da tropa, das operações e tudo mais, do que eu cuidar da questão logística. É muito mais tranquilo e é muito mais receptivo por parte da tropa eu estar do lado deles ao invés de eu estar no meu gabinete buscando recursos. Nós temos que entender isso. O servidor público aceita essas condições de insalubridade, nenhum. Eu acho que nenhum servidor aceita, mas esse é o quadro do centro da cidade. Então nós vamos ter que... Que está inclusive oficiado aqui. Deputado João Leite, nós temos que pedir auxílio lá ao nosso advogado-geral do estado, como é o nome dele? Onofre. Doutor Onofre, para providenciar um imóvel que os policiais possam ser retirados de lá. Vai ter que ser fora do centro da cidade, deputado. E não pode ser na área hospitalar também não. E talvez não pode ser na área do primeiro batalhão. Eu acho... Eu conheço vários imóveis do centro, comandante. Conheço vários. E eu tenho certeza que tem muitos imóveis que não tem rato na cozinha. Vamos buscar, deputado. Isso aí também não. Eu tenho certeza que muitos não tem rato no refeitório dos trabalhadores ali. Tem muitos. A gente não fica tranquilo com isso, não. Mas o senhor pode ficar tranquilo, comandante, que eu, deputado João Leite, já inclusive, entregamos, há cerca de 15, 20 dias lá atrás, o relatório da visita da comissão ao doutor Onofre, que é o advogado do Estado, porque senão, vai ser o deputado. O senhor está criticando, cobrando, é meu dever. O senhor também está tentando buscar? Estamos. Nós nos antecipamos. E agradeço muito. Nós estamos buscando. Lá na sexta, a companhia não levou, porque o coronel Gedi foi mais eficiente. Levou 100 mil reais de emenda lá para o canil. Você entendeu? Então, aqui na capital, nós mandamos 100 mil reais de emenda lá para o canil, de emenda parlamentar de autoria desse deputado. Então, não tem como, você não consegue uma polícia militar desse tamanho atender todos. Por que eu estou insistindo nessa tese? Porque nós não podemos deixar os policiais numa situação que vai conviver com o rato também, voltando no bebedouro, porque moral de tropa também eu só sabia que ela também acaba sendo afetada. Mas deixa eu só concluir aqui que o senhor vai ver. Fica à vontade. Pode passar. Olha, em fevereiro de 2017, isso é um dos casos, tá, senhores? Porque é reincidente isso aqui. Foi solicitado pela Associação Comercial do Hipercentro a suspensão dos pontos de apoio e montanhas de lixo do centro da cidade de Belo Horizonte. Eles montavam, aí se o caminhão estragava ou não chegava em tempo e tal, passavam a noite inteira esse lixo amontoado em determinado ponto da cidade, município, centro de Belo Horizonte, Barro Preto, Savasso e região hospitalar. Vamos falar? A área toda do primeiro batalhão, pode passar. E aí a gente tem os centros comerciais aumentando, a capacidade das pessoas em aumentar o lixo nas cidades e tudo mais, isso aí é estudo externo a corpos que... Vamos passar rapidinho aí, Rocha, pode passar sobre isso. Olha, a gente tem que ficar lá cuidando, ficar pedindo para podar a árvore, isso tudo conciliado com a sociedade organizada, ligada aos comércios, isso produz segurança. e aqui, senhores, todos os candidatos à prefeitura de Belo Horizonte receberam qual que eram os problemas que a gente tinha na área central da cidade. Então, assim, também a gente falar assim, a gente desconhece, não, desconhecer, não, aqui é oficiado a todos, pode passar. Pode passar? Então, está aí, esse é o problema nosso. E, assim, eu encerro a minha fala citando que nós somos dotados de responsabilidade e eu não passo para outra em aquilo que é de minha responsabilidade. Inclusive, de proteção daqueles que são meus inferiores, são as pessoas que são meus comandados, assumo, seja em conjunto com eles, seja individualmente, seja sozinho, porque eu, volto a dizer, eu considero que o comando é dado como uma dádiva de Deus e, assim, eu sigo. Em nenhum momento, os senhores que estão aqui presentes, os senhores podem ter certeza, eu não deixarei de assumir a minha responsabilidade pela segurança pública em Belo Horizonte, adotarei todas as dinâmicas e planejamentos devidos, possíveis e quase impossíveis para que a gente tenha um local melhor para se viver nessa cidade que a gente tanto ama. eu sou nascido aqui de Belo Horizonte, tenho muita honra, agradeço constantemente ter assumido, muitos podem achar assim, poxa, é um desafio grande demais, você devia ter assumido uma área mais tranquila, se não, isso aí foi escolha e nós estamos lá enfrentando. e até meu último dia de serviço vai ser assim, a gente buscando cada vez mais melhorar e olhando, principalmente, está aqui, provado, 2 milhões e 400 mil quase, buscando melhores condições de trabalho em todos os aspectos. Quando o senhor fala aqui de culete, comandante, o deputado, pode ter certeza que eu busco os meus comandantes aqui, vocês já conferiram a questão dos culetes, está chegando culetes novos aí, vamos conferir um a um, chamar o militar aqui, que às vezes ele trocou a capa e não trocou o culete, às vezes o intendente ele não fez uma conferência correta, armamento, equipamento, treinamento para a nossa tropa, com vacas magras, a gente fez cursos aí o ano inteirinho e os senhores foram convidados para a formatura, justamente porque eu considero que o homem bem treinado e respeitado ele produz muito mais. Um bom dia a todos. Comandante, só para ficar aqui esclarecido, os cinco policiais militares que lá se encontravam durante a visita, o terceiro sargento PM Everaldo de Carvalho Alves, o terceiro sargento Francisco dos Santos Martins, o terceiro sargento Ronaldo Lúcio Rodrigo Zaquino, o cabo PM Engenor da Costa Corrêa e o cabo PM Daí do Carmo e Silva. De quem partiu a ordem para que eles fossem lá trabalhar na condição de pedreiro e servente de pedreiro? Não, não teve ordem, não. Eles foram voluntários para nos ajudar lá com relação aos trabalhos. Quem fez a escala deles, comandante, para que eles fizessem lá? Porque eles não podem por conta própria. Sim, quem fez a escala deles? Eles foram voluntários. Comandante do batalhão, da companhia, quem foi? Não, todos, todos os envolvidos. Eu até o mais moderno lá, o mais antigo que ele. Todos. Pode me colocar nessa com boca aí. Todos os comandantes. Não, não é eu colocar, não, comandante. Todos os deputados. a responsabilidade do comando do policiamento da capital é minha. Ok. Então a ordem partiu do senhor? Não, a ordem não partiu de mim. Eu estou falando que eles foram voluntários, mas pode considerar que a ordem foi minha. Ok. Comandante, só para... Pois não, deputado João Leite. Eu vou falar aqui agora. Comandante, só para a gente ficar esclarecido, inclusive eu estou pedindo um requerimento aqui à consultoria. E é bom, esse tipo aqui de audiência, tenente Coronel Balsa, é bom que vai dissipar algumas questões que os senhores amanhã podem, inclusive, ser acionados judicialmente no polo passivo da ação, o descumprimento da lei. E não fique achando que estão impedidos, não, que acabam. Aqui a escala foi assinada pelo major e foi por isso que nós queremos esse esclarecimento. E eu vou voltar na escala só para ficar bem cristalina, até porque os senhores são comandantes de unidades aqui da capital. E ficando cristalina não tem problema. Comandante, quando se faz a escala 40 horas semanais, o senhor disse que poderia trazer uma dificuldade. O requerimento que nós estamos já aportando, encaminhado ao senhor, e aqui, obviamente, o senhor vai disciplinar essa matéria interna, o senhor disse que não tem problema de se adaptar ao cumprimento da lei, não é? É que a escala pode ser feita previamente no prazo de quatro semanas. Isso não tem problema nenhum. Ser feita quatro semanas. A não ser que a administração queira criar embaraço para o policial. Se ela quiser criar embaraço, ela cria. Se ela quiser realmente cumprir a lei e fazer uma previsão de quatro semanas, ela faz. Primeiro ponto. E por que o questionamento? A carga horária é de 40 horas semanais. E como é que estava sendo feita a escala até o presente momento, até a data de hoje? E a dúvida tem que ser dissipada. Para um mês de 40 horas, 160... Para um mês... Para... Semanas de 40 horas, 4 vezes 4, 16. Quatro semanas deu 160 horas. Se o senhor passar... Se o senhor passar... Se o senhor passar lá... Lá o senhor vai pagar a hora extra acrescida de 50%. Se for após as 22 horas, cada 52 minutos, o senhor tem mais um acréscimo de adicional noturno. Aqui nós o temos. Nós estamos no serviço público. É assim o direito do trabalho. E lá... Tem o redutor do aturno. Tem o redutor do aturno. Pois é. Para um mês de 160 horas, para um mês de 28 dias, a conta é essa aqui, 160 horas. Eu já conheço. Inclusive, eu estou com elas impressas aqui. Para um mês de 29 dias, pula para 165. Para um mês de 30, pula para 171,43. Para um mês de 31, 177. É aqui que está o X da questão. E aí, eu tenho aqui inúmeros e-mails, inúmeras reclamações que os sociais estão sempre devendo hora. A maioria da companhia, da sexta companhia, e eu não estou falando aqui dos demais batalhões, que eu não sei. Eu tive uma denúncia lá do 5º Batalhão, liguei para o Tenente Coronel Bals. Coronel Bals, com essa e essa reclamação. Não, deputado, aqui a nossa escala é assim, 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 assim. Não liguei mais, não aprovei requerimento, não fiz nada. Aqui o Tenente Coronel Bals. Então, essas horas, acaba ficando um banco de dívida de horas. só que a escala não é mensal. A escala é semanal. Por isso que dá essa contagem aqui, indevida. Essa contagem não está na lei. O que está na lei, e não é só na lei, eu fiz questão de pegar as resoluções do comando e confirmar. Falei, será que o comando ousou inovar o texto da lei? Não. As duas resoluções não inovou. As duas resoluções reafirma a carga horária de 40 semanal. Então, o apelo que eu faço ao senhor, e o senhor foi no ponto nevral quando o senhor falou que para os destacamentos e pelotões, a lei foi muito boa. Aqui o sargento Alexandre do Corpo Bombeiro. Lá com 160 horas, não tem essa conversa. Depois de muita luta. Por quê? Porque quando nós fomos fazer as contas, doutor Edilson, o bombeiro trabalhava 24, 48. Aí o bombeiro estava trabalhando 240 horas por mês. Inclusive noturno, tudo. Quando a gente foi fazer as contas, para que ele, quando ele trabalhasse 30 anos nessa escala, a contagem, na verdade, batia lá em 41 anos. Nós levamos 10 anos para aprovar essa lei. Para a região urbana, realmente. Agora, a lei é lei. A lei é efeito erga homens, né? Então, se aqui estava cumprindo menos, beleza. Passou a cumprir as 40. Nós estamos pedindo as 40. Agora, que ela pode ser prevista, ela pode ser feita em quatro semanas. Qual que é? A não ser que queira apurrinhar a tropa. Aí é diferente. Aí só faz mensal. Mas, se quiser fazer, pode fazer por quatro semanas. o coronel ministro deixou aqui muito claro a postura dele em relação ao comando de tropa, que é o melhor para a tropa. Desde que ele não seja acionado juridicamente e responda ao repeio da lei. Portanto, cumpre-se a escala de 40 horas semanais. Quer ver um negócio? 5 vezes 8 não é 40? Se escalar 5 dias e o policial 8 horas por dia, ele tem direito a dois dias de folga na mesma semana. Agora, se quiser picar e trabalhar 5.71, ele vai trabalhar uns 7 dias. Vai depender da administração. Por que nós não entramos nesse detalhamento? Porque esse poder discricionário tem que ficar com a administração pública. Eu não posso, enquanto legislador, trazer um detalhamento exagerado a ponto de engessar quem está na ponta da linha. Então, foi essa a nossa intenção. Foi criar um parâmetro. Porque no interior, os senhores não conhecem essa história. Nós sabemos. Eu, Cabo Coelho, o sargento Alexandre, o bombeiro trabalhava 72 horas por semana. Parou de trabalhar 72 horas por semana. Então, nós que conhecemos no interior, o soldado escarado, 40, 50, 60, 70, 80, por semana. Aí, qual era o limite? O limite era a necessidade e o comando escalar. Então, eu tinha que disciplinar em lei, administração pública. Então, aqui, comandante, eu estou fazendo o requerimento, solicitando ao senhor, formalmente, para que a escala possa ser feita numa prevividade de quatro semanas, cumprindo na carga horária semanal. Porque é o que a lei diz e é o que as duas resoluções dizem. Se, coronel Balson, se o comandante-geral disse para o senhor a resolução é 40 horas semanais, então, o que o senhor vai fazer? Que é o chefe direto do senhor, que é o chefe maior, tirando o governador. Está dentro da lei? Está dentro da lei. É isso que nós queremos. Eu conheço as dificuldades, comandante, do centro, com relação ao lixo. Pela ordem, presidente. Já passo, já passo, líder. Eu conheço as dificuldades. Eu, deputado João Leite, vou pedir o empenho também do deputado André Quintão, do líder Gustavo Corrêa, do Duval Anjo, do líder Agostinho Patrus, para a gente pedir e evitar esforço junto com o doutor Onofre, que é o advogado-geral do Estado, que ele pode permutar a imóvel. Tem muitos imóveis que o Estado recebe como pagamento de dívida para que ele possa localizar um imóvel que atenda melhor a sexta companhia. Pronto. Ao invés de fazer investimento num lugar onde a gente sabe que algumas correções ali não têm como ser feitas, é a realidade. Como é que vai ficar o projeto, a saída de incêndio? Nós sabemos o que aconteceu na Boate Quiso, no Canecão, em tantos outros lugares. E aí, vai fazer o quê? Tem saída para o fundo, não, gente. Não tem. Então tem algumas coisas que, por mais esforço que o Coronel Winston e o comando da Polícia Militar façam numa tentativa de minimizar, de mitigar essas questões, tem algumas coisas lá que são intransponíveis. Então eu faço um compromisso com o senhor de juntar-se aos demais membros da comissão e aos líderes da casa de tentar buscar uma saída com outro imóvel que abrigue melhor. Obviamente, à medida que o senhor certificar esse imóvel aqui, ele nos atende, vai caber o senhor à ordem de fazer a transferência. Pode ter certeza, essa ajuda é muito bem-vinda. Agora vamos retomar aqui a questão da escala, porque, desde o meu primeiro dia lá no Comando Policiamento da Capital, eu nunca deixei de olhar um prédio público ou mesmo travado e tudo mais para aportar qualquer tipo de estrutura da PM. Não encontrei. Se a gente falar essa questão de uma saída, nós vamos entrar numa discussão pesada demais, porque eu acho que a maioria dos imóveis só tem uma saída. Então, eu tenho essa dificuldade. Com relação à escala, deputado, pode ter certeza que, a partir da chegada desse documento vindo aqui da Assembleia, eu vou levar o comando, nós vamos ter que mudar os sistemas todos, porque a gente acostumou a olhar a questão mensal e não semanal, se a gente, eu acho que aqui o negócio é cálculo, porque se a gente chegar lá nos 365 dias, nós vamos ter 40 horas semanais sendo cumprida. Então, o que está dando conflito é essa questão de entendimento de tempo, para a gente passar para uma escala de 28 horas, 28 dias. Não tem problema também, não. Agora, eu acabar com a previsibilidade do meu policial, eu acho que vai ser uma perda muito grande para ele. Mas ninguém está pedindo isso do senhor, não. Não, de isso o senhor pediu as 40 horas semanais. Vou continuar pedindo. Depois que o senhor refletiu e trouxe aqui que seriam 28 dias. Por base na fala do senhor, que o senhor falou que poderia ter problema, quando a administração... Não, está aqui, o requerimento já está aqui, assinado por mim, deputado João Leite, nós vamos submeter a votação, não há problema, que é um pedido de providência. Sim, deputado. O líder vai fazer aqui. Qual a divulgação de antecipação de quatro semanas? Volto assim, ao respeito de todos que têm o dever de fiscalizar. Toda proposta, nós que somos servidores públicos, nós temos que recepcionar, analisar e dar o devido encaminhamento. Isso é obrigação da gente, não estamos fazendo nada para mais. E pode ter certeza que qualquer proposta, qualquer requerimento que daqui sair, a gente vai analisar. mas isso pode ter certeza que é junto ao comando, porque o sistema é assim para a polícia toda. E aí nós vamos ter que estabelecer uma outra medida de deixar o sistema com 28 dias e aí cumprindo. Mas dentro dos 30 dias vai ter gente trabalhando mais de 160 horas. É isso que é o entendimento que a gente tem que ter. Se o mês tem mais de 28 dias, eu vou entrar em uma outra semana. E aí eu vou ter. Ou então eu vou começar uma semana no meio. depois do primeiro dia útil. Então, isso a gente olha tudo lá e a gente vai e trabalha. Só pode ter certeza disso. Com a palavra ilustre, líder do governo, André Quintão. Deputado Sargento Rodrigues, era mais uma questão de ordem. Eu queria, antes de me posicionar, primeiro saber como que vai ser a sequência da audiência, se outras pessoas serão ouvidas. Vossa Excelência sabe que nós estamos inclusive com a reunião simultânea de plenário e de várias comissões precisando de quórum, até para a gente se organizar e nos posicionarmos também. O deputado Agostinho Patroso fez esse pedido também. Ok. Na verdade, é o seguinte, como o Sargento Alexandre, o Cabo Coelho, participaram efetivamente das visitas, acompanharam, e são convidados desde o primeiro momento, a primeira reunião, eu passaria a palavra para eles, logo em seguida nós encerraríamos. Se nenhum deputado fizer mais alguma consideração, passaríamos para eles, depois encerraríamos e vamos para o plenário votar os projetos. Então, eu ouviria as duas lideranças para depois também fazer aqui minhas considerações. Com a palavra o Sargento Alexandre Rodrigues, presidente da Escobão. O senhor tem a palavra. Bom dia a todos. Como foi dito, meu nome é o Sargento Alexandre, quero agradecer mais uma vez o deputado Sargento Rodrigues por nos convidar para participar dessa demanda. Cumprimento os demais deputados na sua pessoa, deputado, e cumprimento os companheiros também na pessoa do comandante. Bom, como líder taxista, que sou presidente da Escobão, Associação do Corpo de Bombeiros e Policiais Militares, a maior preocupação nossa é com o efetivo, são com as pessoas que trabalham na segurança pública. Essa questão legal, acho que essa casa tem a obrigação de fiscalizar e de cobrar. Eu fiz a visita juntamente com o deputado João Leite e o Sargento Rodrigues e me causou espécie porque, ao chegar lá, nós não tínhamos nenhum oficial superior ou um comandante da unidade que pudesse nos atender. até porque os comandantes receberam o ofício dessa casa, todo mundo tinha conhecimento e eu me senti um pouco, viu, comandante, me senti um pouco desrespeitado, o Sargento Bahia na mesma situação, o Cabo Coelho, nós conversamos a respeito disso, por quê? Porque nós somos legalistas. Eu já tive, já fui convocado por essa casa aqui e recebi um ofício do meu comandante e falei, você tem que apresentar lá conforme determina o regulamento, conforme determina a lei. Vim fardado aqui e respondi todas as questões, vim de pronto. Mas convocar os comandantes quatro, cinco vezes e não vir é no mínimo desrespeito, até porque nós não queremos confrontar com ninguém aqui. Eu acho que essa casa aqui é justamente para a gente pacificar, a gente buscar um caminho que vai ser melhor para todo mundo, porque tem algumas questões que a gente precisa tratar. Nós temos que ver o lado da sociedade, temos que ver o lado da tropa e o lado do governo também, representado na pessoa do comando. Eu sei a dificuldade, eu percebo a dificuldade que os comandantes têm de equacionar as coisas, mas nós não podemos, nós praças e oficiais, não podemos pagar esse preço que é imposto pela má gestão do governo. E não estou falando desse governo, não, de governos anteriores. A gente sabe que, infelizmente, o governo não funciona. Essas questões não funcionam. Eu tive o desprazer de dois meses depois que eu assumi o clube Minas Aquapley de ter o bombeiro lá me notificando por falta de prevenção. mais do que me virei nos 30 lá e resolvi o problema. Mas o meu quartel, o segundo BBM, não tinha. Nós temos que servir de exemplo. Eu tenho certeza que, se nós fizermos uma pesquisa, 90% das unidades do bombeiro e da polícia militar não tem prevenção de combate a incêndio. Não tem. Isso é um absurdo, mas é uma realidade. Agora, os senhores que são lojistas, que são comerciantes, que são empresários, os senhores têm que cumprir a rigor da lei. E por quê? Justamente para garantir as pessoas que lá trabalham e aquelas que vão lá para receber algum serviço por parte do Estado. Então, senhor comandante, eu estou fazendo esses abafos aqui porque, quando a gente chama, pede para essa casa tomar providência, é justamente para a gente buscar um consenso. Não é para afrontar ninguém, até porque sou militar, sei das dificuldades que os senhores têm. quanto comandante. A gente sabe que o Estado não dá a devida atenção à segurança pública. No dia da visita, eu fiz questão de pedir a um capitão do Corpo de Bombeiro que é expert em prevenção para que ele fosse lá. Falei, Alexandre, se eu tivesse que autuar, eu fecharia agora. Muito bom, comandante. Eu entrei, andei todo espaço. Realmente, eu percebo que o senhor teve a maior boa vontade de fazer o melhor possível, até porque o senhor tem que agradar gregos e troianos, e a gente sabe disso, nós temos essa consciência, mas não dá para a gente chegar em uma unidade onde só a sala do comandante tem ventilação, porque só a sala do comandante tem janela. Então, são coisas que nós, como classistas, e eu estou aqui para defender a categoria policial e bombeiro militar. Isso é indiferente de praça e oficiais. Agora, um outro ponto que eu gostaria de colocar aqui e chamar a atenção é a questão do voluntário. Nós, servidores públicos, no nosso horário de trabalho, nós não temos o direito de ser voluntário, não. Não tem essa questão de você... Olha, eu vou trabalhar na obra lá. Olha só, o Estado paga custo de soldado, de cabo, de sargento, para primeiro sargento, e se ele chegar oficial, fazer o CHO. O policial militar tem treinamento o ano inteiro para poder atender melhor a sociedade. Graças a Deus, essa Polícia Militar de Minas Gerais é muito bem treinada. Para quê? Para estar lá fazendo serviço de servente pedreiro. eu sou uma pessoa que eu defendo muito essa situação, porque quando eu era soldado em 96, lá no segundo BBM, eu tripulava a viatura de resgate, era 24 horas trabalhando. E quando eu chegava no quartel, que eu deveria entregar o serviço às oito horas, porque eu peguei oito horas do dia anterior, eu tinha que ficar mais uma hora no quartel fazendo faxina, lavando privada. cortando grama para poder ir embora. Se não fizesse, naquela hora eu ficaria depois do horário. Isso foi me indignando a ponto de um dia eu ter que me levantar e falar, olha, eu não vou fazer. Comandante da unidade, coronel, hoje coronel Nunes, e na época ele era major, mandou me chamar para saber por que eu estava desobedecendo uma ordem direta lá do comandante do comandante da minha companhia. E eu disse, olha, enquanto eu estiver lavando privada lá, quem vai salvar vidas lá fora? A sociedade paga caro para ter uma segurança que realmente dê uma resposta a essa sociedade. E a gente simplesmente conta com voluntários. Não existe essa questão de voluntários. Eu perguntei ao sargento lá, o sargento falou com todas as letras, Alexandre, não faça nada não, porque eu sou voluntário, eu estou aqui, falei, então vou fazer a comunicação do senhor também. Sou terceiro sargento, eu sou segundo, vou fazer a comunicação do senhor. Porque na hora do seu trabalho, no seu horário de expediente, o senhor tinha que estar lá na rua fazendo segurança pública, e não aqui fazendo serviço de servente pedreiro. Então, essas distorções que a base que são as associações, as COBON, o Centro Social de Cabo Soldado, a Associação dos Oficiais e de Praças, esse é o nosso trabalho. é corrigir essas distorções. Então, comandante, fica aí a minha palavra em relação a isso, eu vou pedir, o senhor já falou aqui que não estão trabalhando, e que se tiver o senhor vai mandar suspender, mas que isso, o senhor possa passar isso para todos os comandantes de unidade, porque eu, por exemplo, eu já tive que ir na casa do meu comandante trabalhar de pedreiro, quando eu era cabo. E eu fui para não descumprir a ordem, mas eu fiz questão de acionar Itatiai no dia, e foi aí que me chamaram e falaram, Alexandre, aqui não é lugar para você, vai lá para o clube de Cabo Soldado, defender a nossa categoria, porque é isso que você tem que fazer. Então, eu iniciei minha carreira de classista dentro do Centro Social de Cabo Soldado, hoje eu sou presidente das Corbon, e luto com unhas e dentes a favor da nossa categoria, bombeiros e policiais militares, praças e oficiais. E o senhor pode contar comigo, viu, comandante, quando o senhor se sentir lesado de alguma forma ou injustiçado, as Corbon está à disposição de vossa excelência e dos demais comandantes de unidade. Então, a única coisa que eu gostaria de pedir aqui para que a gente não tenha que ter um desdobramento judicial, jurídico, é que não deixe isso acontecer. A pessoa pode ser voluntária e ele está errado esse voluntário, porque ele está fazendo errado, ele é um profissional de carreira, ele tem que cumprir o dever dele, o papel dele, e não ter desvíde de função, porque quem paga isso é a sociedade, e aí é mau uso do dinheiro público. Muito obrigado, presidente, e encerro aqui a minha participação. Muito obrigado, Sargento Alexandre, passa a palavra ao lustre convidado, Cabo Coelho, Álvaro Coelho, e antes de passar a palavra, Cabo Coelho, a presidência registra a ilustre presença do prefeito Maurílio Guimarães, prefeito de Curvelo. Seja muito bem-vindo, prefeito, os senhores e os demais secretários. Com a palavra, o Cabo Coelho, logo em seguida passaremos ao deputado Gustavo Corrêa, André Quintão, e caminharemos para o encerramento que o plenário está nos chamando aqui, tem muitos projetos de leis. O senhor tem a palavra, Cabo Coelho. Boa tarde a todos. Gostaria de estar agradecendo aqui ao deputado Sargento Rodrigues pelo convite que fez ao Centro Social de Cabo Soldado participar de uma audiência muito importante para nós. E gostaria de estar me dirigindo aqui ao Coronel Wins, uma situação que ele falou aí, até pelo fato que nós estamos aqui com os empresários do CDL e tem uma situação que eu discordo muito. Gostaria que os empresários, eu vou tentar mostrar uma outra situação que ocorre dentro do Estado de Minas Gerais. Eu trabalhei também na DAL do Corpo de Bombeiro e lá mexia com licitações nós sabemos que as licitações ela tem que e para todos nós sabemos que tem que ser feita a licitação para qualquer obra, qualquer compra de material que for para os quartéis. Quando eu ouvi aqui falando que vai formar a tropa da sexta companhia e passar que vai parar os trabalhos lá devido a uma fiscalização da Assembleia Legislativa, isso aí eu mesmo vou estar levando para a tropa que tem que parar mesmo em todo o Estado de Minas Gerais. Não só aqui, mas nós sabemos que tem todos que estão ouvindo e vendo pela TV Assembleia sabe que quando se chega em qualquer cidade, o sargento ele é destacado para trabalhar, São Sebastião do Maranhão, Machacali, qualquer cidade que ele é para trabalhar, chega lá, o posto de trabalho dele, muitas das vezes o banheiro não está funcionando, ele não tem um local adequado para ele fazer as ocorrências, ele procura quem? O comando passa para ele a determinação, nós queremos aquele banheiro ali arrumado e ele começa a correr atrás de recursos, muitas das vezes da CDL também, da localidade, para que possa liberar recursos e como cidadão eu estou pagando meu imposto dobrado porque quando nós pagamos nosso imposto é para a educação, para a saúde, para a segurança pública e a mesma situação que ocorre é quando eles iram para tem esses esses panfletos que é distribuído a segurança pública que é para a gente chegar e não liberar dinheiro para essas crianças que estão pedindo dinheiro na rua ou qualquer outro andarinho que está pedindo dinheiro porque se diz o quê? Que essas crianças eles vão comprar droga com dinheiro então esse dinheiro que está sendo liberado para fazer esses quartéis para mexer nesses quartéis pelo cidadão que está ajudando tanto na área da educação da saúde isso aí está fazendo o quê? Com que o governo ele não está cumprindo rigorosamente o papel dele com relação a nós e isso aí quando se tem o dinheiro mas não se tem o profissional quem que vai fazer isso? São os profissionais que estão na ponta da linha então aqui os profissionais que deveriam de estar lá fazendo patrulhamento de volta do mercado de volta da praça Rolso Soares eles estão lá trabalhando lá lá dentro da sexta companhia agora imagina o que eu ouvi aqui que vai levar para a tropa da polícia militar da sexta companhia que vai parar os trabalhos então se uma professora também da área de educação ela não tiver adequadamente lá para trabalhar ela não tiver o quadro negro lá aí o pessoal da educação vai levar para cá a professora se você não conseguir você não colocar o quadro negro ali então você vai você não vai poder elecionar a culpa é de quem? é de vocês ou é do Estado? nós estamos falando aqui eu não estou falando dos comandos da polícia militar não eu estou falando da obrigação do Estado que nós não estamos cobrando é de quem realmente está deixando essa deficiência acontecer dentro do Estado de Minas Gerais é o governo porque nós sabemos aqui quando se fala em cargo horário aqui o comando ele tenta fazer de tudo para ele cumprir aí o pessoal chega no interior e fala é passado para o major lá você tem que cumprir uma carga horária aqui de serviço lá tem quermestre tem todo tipo de trabalho que tem que ser desenvolvido na cidade aí o major passa para o capitão que vai passando para o tenente que vai passando também até quem está na pão da linha porque a falta é de efetivo a carga horária que todos tentam fazer milagre aqui e arrumar uma situação aqui ela culpa não é aqui simplesmente de começar a mexer números aqui em matemática não é homem para poder estar trabalhando na ponta da linha nós sabemos aí que esses companheiros nossos que perderam a vida aí por falta de efetivo porque quando a gente entra para a polícia militar lá a gente trabalha sabendo que você tem que ter a técnica de abordagem é clara supremacia de força se você não tem quem para te cobrir você vai fatalmente ser ser alvejado nós estamos ouvindo falar aqui de tanta situações aqui que é de estar trabalhando lá nas cenas companhias os nossos profissionais lá que da carga horária toda e quem é a culpa a culpa não é da polícia militar não é do comandante windus a culpa não é do comandante da polícia militar a culpa é que colocou uma situação que aí tem que se virar para poder estar preservando protegendo a sociedade da melhor maneira possível mas tem homens ali que vai dar conta dessa demanda e ainda esses homens tem que ir lá para o posto dele de policiamento para a cesta companhia ainda fazer com que o local que ele trabalha seja adequado para ele trabalhar é isso que é a discussão que está aqui eu gostaria de estar aqui agradecendo viu o deputado senhor Rodrigues e dizer que essa situação aí quando se fala de horário aí de cargo horário que vai se falar para os componentes da polícia militar para a segurança pública isso aí todos eles já estão sabendo dessa situação que ocorre lá quando se fala que vai ter que levar para isso que vai parar que se pare mesmo tem que parar mesmo o trabalho lá porque nós aqui que somos da ponta linha eu sou cabo coelho alexandre é sargento todos nós não temos que fazer esse tipo de trabalho daqui a pouco vai falar que não tem armamento eu vou ter que comprar a ponto 40 quando fala que a viatura está com o pneu careca que nós já vimos demais companheiro trabalhando em tático móvel do bolso nosso nós temos que tirar fazer vaquinha para poder colocar até pneu e ir atrás de pessoal para fazer isso isso aí é a pura verdade tem que parar com isso isso não é de hoje não isso não estou falando isso é de vários governos já passaram dentro do estado de minas gerais mas senão não podemos aceitar mais isso tem que acabar com essa cultura dentro da polícia militar muito obrigado a todos senhores senhores a presidência agradece ao cabo coelho o presidente do centro social dos cabos soldados a presidência apenas informa que o plenário está encerrado e que nós retornaremos às 14 horas não vamos mudar a dinâmica não até porque a audiência já está avançada quero registrar agradecer a presença aqui do cdl já estou inclusive preparando um requerimento solicitando o apoio da cdl na conclusão da obra será o primeiro requerimento votado por essa comissão nesse sentido eu sempre também sou da tese que o poder público é que tem que honrar os seus compromissos até porque se os senhores não sabem apenas o ano passado foram arrecadados mais de um bilhão e 300 milhões com taxa de segurança pública eu conheço os dados da área de segurança pública por demais e vou trazer informações aqui com relação ao decréscimo dos valores em segurança pública do atual governo com o comparativo do último ano do governo anterior somente da polícia militar foram retirados do custeio 230 milhões de reais em dois anos da polícia civil da rubrica investimento houve um decréscimo em dois anos de 60 milhões de reais o absurdo de 33 milhões em 2014 em 2014 o último ano do governo anterior na rubrica investimento para o civil caiu para 1 milhão e 800 em 2016 então e aí os próprios comandantes de unidades tem que saber até que ponto ele sacrifica o seu comandado em face de uma política maior vinda do próprio governo do estado esse é o questionamento que a gente deixa aqui mas faço questão de aportar aqui um requerimento solicitando o apoio e o empenho do CDL eu estou fazendo de forma do CDL para que os senhores e a senhora possam fazer essa tratativa no âmbito maior para que realmente a gente envia esforços ok com a palavra o coronel Winston deputado aqui eu constei até em face da fala do deputado João Leite toda a voluntariedade dele nos ajudar então essa figura do requerimento eu não entendo aqui a dinâmica da assembleia e dessa sessão eu acredito que é só tão somente confirmar aquilo que eles já me garantiram eles já me garantiram aquilo que eu precisar eu que vim buscando os recursos do estado e tudo mais para fazer as reformas não é só lá na sexta não só pode passar em qualquer batalhão aí qualquer companhia que está lá tendo ali a sua pintura a sua reforma se não começou ainda é porque os materiais não chegaram não houve o pagamento inicial então algo nesse nesse sentido e apenas Sargento Alexandre você falou assim que a gente tem que agradar gregos e troianos não não todo comando tem limite e o meu limite é aquilo que me é possível fazer em prol daquele que presta realmente o serviço lá na ponta da linha esse você pode ter certeza deputado Sargento Rodrigues sabe disso esse você pode ter certeza esse vai ter todo o meu respeito custe o que custar ok só para deixar claro o limite do senhor e de qualquer homem público é a lei eu sei disso é o nosso balizador só para deixar isso claro com a palavra o deputado André Quintão líder do governo bem deputado Sargento Rodrigues e presidente da comissão cumprimentá-lo deputado Agostinho Patrus líder do bloco independente coronel Winston coelho que representa aqui comanda polícia militar na pessoa dele cumprimentar todas as autoridades militares os convidados Cabo Coelho Sargento Alexandre líder Gustavo Corrêa deputado João Leite entidades que parceiras do hipercentro aqui presentes entidades de classe prefeito Curvelo Maurílio convidados eu vou ser muito breve deputado Sargento até porque em que pese não termos o plenário nós estamos com outras comissões em funcionamento e votando projetos para estarem na pauta às 14 horas e no meu entendimento as questões aqui já foram bem encaminhadas ouvindo o coronel Winston aqui fica muito claro muito claro o empenho do comando policiamento da capital do comando da polícia militar em dotar a sexta companhia das condições adequadas de trabalho e não seria outro o posicionamento até porque nós sabemos que as condições de trabalho elas são essenciais para a efetividade da polícia militar queria até coronel Winston fazer aqui o registro do empenho do compromisso independente dos momentos que o Brasil que Minas e que a sociedade vivem uma sociedade onde não é propagada a cultura da paz e sim a da violência onde os retrocessos sociais atuais a crise também brutalizam as relações as relações em todos os níveis da intolerância política racial religiosa homofóbica nós vivemos hoje uma sociedade violenta e a despeito disso e das dificuldades fiscais que os poderes públicos enfrentam nós sabemos a determinação da polícia militar nós sabemos que esse modelo agora das bases móveis é uma tentativa de se criar um ambiente de uma sensação de segurança maior nós sabemos também a disputa difícil com o crime organizado com o tráfico que se espraia hoje também para as pequenas e cidades mais distantes então o pronunciamento aqui do coronel isso foi muito claro inclusive fiquei feliz aqui como líder da maioria do governo aqui na casa em saber que no atual governo é um volume considerável de recursos já está sendo destinado para as intervenções necessárias e ali a apresentação no powerpoint inclusive deixou isso claro ou seja não é uma situação que está desconhecida ou que há uma omissão pelo contrário intervenções estão sendo realizadas e da mesma forma fiquei feliz que as próprias entidades do hipercentro estão parceiras e solidárias desta busca de soluções então queria aqui fazer esse registro e acho que inclusive o deputado sargento rodrigues concorda comigo que o principal do ponto de vista de dotar a companhia a sexta companhia de condições essa audiência inclusive avança converge todos nós aqui deputados e o comando tem esse e as entidades esse objetivo com relação a questão do melhor modelo da escala eu até comentei com o deputado sargento rodrigues que eu considero melhor nem aprovarmos esse requerimento nesse momento fica aqui dúvidas do ponto de vista do que é melhor não só para a corporação do que é melhor para a sociedade acho que essa é uma outra referência também que a gente tem que ver o serviço público ele serve à sociedade então aqui nós temos para algumas localidades o modelo é melhor inclusive para o policial em outras não então eu me sinto em função até de uma necessidade de uma reflexão maior da gente aprofundar esse debate que é importante quer dizer qual é o melhor modelo eu já fui gestor municipal gestor estadual e em determinadas situações a compensação você tem nomes diferentes no serviço público mas variam de acordo com a natureza do trabalho eu fui gestor do deputado João Leite também de unidades de acolhimento integral no caso de abrigos para criança e adolescente onde o tipo de escala dependendo como ela era feita arrebentava do ponto de vista da prestação do serviço então eu não tenho nenhuma dúvida que o sargento Rodrigues coloque é que a lei tem que ser respeitada isso aí é ponto pacífico ninguém isso ninguém discorda principalmente nós eu sou do Partido dos Trabalhadores e ando tão decepcionado com as reformas que têm sido votadas inclusive a última reforma trabalhista que rasga a CLT mas acho que a discussão sobre o modelo sobre a escala sobre a compensação eu acho que é uma discussão também que internamente tem que ser feita eu fico até com certo constrangimento de fora da instituição sem o conhecimento de o que é melhor para o funcionamento e para a efetividade eu viro aqui dar uma opinião se eu não estou lá no dia a dia não estou lá como diz o sargento no chão da fábrica lá que no caso é no chão das ruas protegendo a sociedade mas eu tenho certeza que esse debate vai ser feito a legislação será respeitada bem como o melhor caminho para a conclusão e efetivação das obras na sexta companhia então eu queria aqui deixar esse depoimento acho que foi uma audiência construtiva proveitosa vou até abrir mão aqui de fazer as comparações do do governo do mais do mais querido do governador melhor porque inclusive muita coisa que foi aprovada foi discutida lá em reuniões com o governador está sendo está sendo pago inclusive pelo atual governo então a gente sabe que e é legítimo viu deputado sargento rodrigues é legítimo então quando a gente vai entrar nessa discussão acho que a gente foge do objeto principal que é a sexta companhia é o centro da cidade é o cidadão então não vou aqui fazer essas considerações mas só registrar que o atual governo Fernando Timentel o atual comando da polícia militar Figueroa André Leão hoje aqui também do CPC o coronel Winston e todos os tenentes coronéis e autoridades militares aqui presentes tem um compromisso com a segurança pública e com o povo mineiro e a polícia militar tem também essa característica eu acho que não só ela mas algumas instituições de estado elas independente de governo tem que se fortalecer e acho inclusive que as nossas posições aqui devem também ter esse princípio independente do governo A, B ou C a gente ter uma coerência de posicionamento muito obrigado a presidência agradece as falas do ilustre deputado André Quintão passa a palavra ao líder do bloco verdade e coerência deputado Gustavo Corrêa uma boa tarde a todos cumprimentar o presidente desta comissão deputado sargento Rodrigues deputado aguerrido que também defende os interesses da sua classe da sua categoria cumprimentar aqui e já agradecer a presença do coronel Winston cumprimentar os demais membros aqui da mesa servidores da segurança e da PM do nosso estado que aqui se encontram pedir desculpa a vossa excelência líder André Quintão diferente de você vou me ater um pouco mais nos investimentos dos governos passados e dos governos atuais e faço aqui já a primeira colocação empresário coronel Winston para dar um testemunho que há cerca de uns oito ou nove meses atrás se não me engano e não me fale a memória teci algumas críticas ao comando da polícia militar no microfone nas tribunas da Assembleia do nosso estado e prontamente vossa excelência se dispôs a vir a esta casa foi ao meu gabinete fez as colocações juntamente com o coronel Gedir das ações que a polícia estava exatamente implementando sobretudo uma crítica que eu fazia na minha região onde eu moro no bairro Belvedere que estava sofrendo um alto índice de assalto ainda tive uma aula de táticas policiais assim eu posso dizer porque da mesma forma deputado sargento Rodrigues que você mesmo disse que a população quando aqui esteve estava lamentando que a polícia estava sumindo deputado Agustin Batruz da nossa visão falei a mesma coisa ao coronel que eu me sinto seguro quando vejo um policial mas ouvido mesmo uma outra colocação que depois fiz uma reflexão e confesso que em parte eu entendi a cultura brasileira realmente que quando vê por hábito por falta às vezes de investimento nos últimos tempos de quando não via polícia quando via muita polícia achava que tinha tido alguma ocorrência e aí também da mesma forma as pessoas ficavam com medo deputado André Quintão mas eu chamo aqui e aí na linha do que eu estava dizendo coronel que eu lamento profundamente acho que é uma falta de respeito com este parlamento fui secretário de estado alguns sabem disso muito bem estou aqui nessa casa há quase 16 anos falo sempre sargento Andrés que sou um novo velho aqui já e todas as vezes que fui convidado ou convocado aí em um tribunal em outro poder junto ao governador mesmo sendo contrário como quer que seja nunca me furtei desses convites nós entendemos as responsabilidades que cada um tem nos seus exercícios lamento aqui como líder do bloco de oposição que quando esta comissão quando esta comissão comunicou que estaria indo o major que lá se encontrava ou quem sabe o seu superior tenente governador não se deu sequer a preocupação e o zelo de saber que ali iria receber dois parlamentares que sempre e aí é algo que eu falo com muito orgulho e disse isso a vossa excelência poucos parlamentares deputado sargento Rodrigues aqui peço licença ao senhor e ao deputado Cabo Júlio poucos admiram e gostam e respeitam tanto a polícia quanto o eixo parlamentar que horas eu vos falo quando o secretário de esportes fui recebia demandas quase que diárias do comando da polícia militar para fazer investimentos e melhorias em estruturas da polícia militar e nunca me furtei pelo contrário sempre atendi prontamente esses pleitos porque entendo a importância que a polícia militar tem na história do nosso estado e acho com a maior pureza e clareza aqui nas minhas palavras achei uma total falta de respeito com este parlamento eu nunca mesmo estando na oposição e pode perguntar isso ao próprio governador que não tem nenhum opositor mais leal e mais correto e mais educado do que este parlamentar quem quer que seja que aqui vier terá sempre o meu respeito o meu apoio dizia ontem deputado André Quintão e aí é no assunto que eu vou entrar aqui deputado Agostinho Patrúcio numa audiência que fizemos longa com o senhor Marco Antônio Castelo Branco dizia isso pra ele que aprendi numa palestra que vi outro dia deputado João Leite que todos nós somos iguais uns num determinado momento podem estar um pouco melhor outros amanhã estão um pouco pior mas então nunca sequer jamais faltarei com respeito que as pessoas merecem diferentemente diferentemente não concordando com vossa excelência aqui coronel sou também um defensor que a obrigação de equipar e não é porque hoje eu sou oposição não se tiver que fazer críticas no governo passado eu faria também que a obrigação de equipar e dar manutenção para que a polícia militar do nosso estado a polícia civil como o romeiro possam exercer suas atividades de forma correta como devem ser a obrigação única e exclusiva é do governo do estado o que nós não podemos aceitar deputado André Quintão e que me perdoa aqui e tenho falado isso é um governo inoperante como este governo um governo que está preocupado de colocar sua companheirada política um governo que não fez os cortes e os ajustes necessários que a boa administração pública deve fazer não vou aceitar um governo como secretário de planejamento deputado Agostinho Batruz governo que vossa excelência defende foi a rádio Itatiaia hoje para dizer que não tem dinheiro para pagar o 13º não o secretário Alvescio Magalhães deu uma entrevista hoje novamente que o 13º não será pago este ano vejam ali o prefeito Maurílio ele disse que vai ser pago que não vai ser pago porque não tem dinheiro o governador Fernando Pimentel gravou um videozinho ontem na internet com a maior cara de pau e eu falo isso do governador mesmo não estou mentindo com a maior cara de pau que a responsabilidade para pagar o 13º era a votação da securitização da dívida pública quem foi contra foi o PT quem fez o relatório lá brilhante foi o senador Anastasia deputado André Quintão quem para fazer demagogia interesseira é o governador que segunda-feira foi jantar com o Temer e agora o Temer é o cara Fernando Pimentel disse isso o Temer é o cara que não se curvou a Procuradoria da República e não renunciou quero ver o deputado Rogério Corrêa subir na tribuna agora para falar que é golpista está com tanto medo que nem virá aqui amanhã medo do povo presidente Temer cancelou a vinda não estou discutindo se ele está com medo ou não estou retratando o que o seu governador governador de Minas Gerais disse e aí que o golpista eu não quero entrar muito nessa seara aqui não porque o comandante me disse aqui que foram gastos 2 milhões e 400 o maior investimento da última década histórico vou dizer lamento coronel em 2006 eu era deputado quando cheguei aqui a essa casa fazia uma uma confidência participei de uma audiência pública que naquele momento o senhor Reinaldo Campos Soares presidente da Uzi Minas das maiores pagadoras de impostos no nosso estado sentou aqui nesta mesa e parabenizou os órgãos ambientais do estado parabenizou os órgãos ambientais do estado porque em tempo recorde deputado André Quintão em dois anos tempo recorde dois anos a Uzi Minas tinha obtido as licenças para fazer a sua expansão eu pedi licença para ele e falei ô presidente o senhor não leva a mal eu tenho discordado do senhor é um absurdo um empresário do seu porte chegar aqui e dizer que está feliz porque em dois anos conseguiu as licenças e o senhor está feliz por isso peguei o telefone liguei para o senador então o governador e o senador a essa e falei governador vocês deviam ter vergonha uma empresa igual aos em Minas que gera emprego para o estado gera imposto você tinha que colocar os órgãos ambientais todos parados para dar licença para ele é investimento lamento o coronel que o senhor está dizendo que dois milhões e quatrocentos é muito dinheiro para uma capital na área de segurança pública é merrinha estou falando em manutenção e mesmo em manutenção beira ao ridículo mas nós não tivemos isso antes tudo bem eu não gostaria de entrar nesse papel político e aí agora eu vou lançar eu sou comandante eu sei o senhor não vai eu comando tropa eu comando tropa comandante só por entrar aqui líder as intervenções devem ser feitas passadas pela presidência comandante deixa o deputado se o senhor pede a palavra eu passo para o senhor tranquilamente só para a gente organizar o senhor tem toda a legitimidade e tem o meu respeito para dizer que os governos passados não fizeram se for ou não eu vou pegar os dados e nós vamos depois confrontar eu não tenho dificuldade nenhuma mas estou dizendo que eu acho uma irresponsabilidade um absurdo dizer que dois milhões é muito e aí que eu desafio que eu faço aos senhores está aqui na pauta hoje PL do governador que está privatizando a Codemic está privatizando a Codemic vai gerar de caixa para o estado mais ou menos três a quatro bilhões vamos propor uma emenda conjunto todo mundo aqui que 10% dessa venda tem que ir para a polícia militar para equipamento e manutenção já propôs líder já está apresentado vamos ter o apoio do governo porque aí nós não vamos discutir se foi esse governo ou outro que deu eu vou ser o primeiro a subir na tribuna e falar governador Pimentel o senhor está de parabéns que entregou não sei quantas viaturas e está pagando melhor e remunerando as pessoas admiro porque eu cheguei aqui hoje eu ia dizer que era um absurdo que era um absurdo que o servidor da polícia militar que era para estar na rua defendendo o povo estava fazendo obra já fiquei mais tranquilo porque disse que foi voluntário então ele tem todo ele estava preservando e querendo a sua melhoria então eu até admiro a postura do sargento não existe esse tipo de voluntariado na polícia não o coronel já chamou para si eu estou dizendo porque eu estou vendendo aqui o que eu ouvi foi por vontade própria do mesmo então eu quero aqui solicitar o deputado Agostinho Patrus deputado André Quintão e outros tantos parlamentares que nós agora aprovamos então já que o projeto vai entrar em discussão agora e segundo o senhor Marco Antônio Castelo Branco ontem aqui dinheiro é para investimento do Estado segurança pública é obrigação do Estado eu diferentemente da turma aqui que está no governo hoje apetesada que está preocupada em assaltar e fazer quadrilha e aí é mais um motivo que eu quero aqui mais um motivo aqui pela ordem presidente pela ordem daqui a pouco deputado André eu passo a palavra deixa só ele concluir eu passo a palavra vossa excelência o senhor pode concluir depois que eu acabar de colocar aqui é mais um motivo deputado Sargento Rodrigues que eu falo tem tanto respeito pela polícia militar que a polícia militar está acostumada a enfrentar bandido e aqui não tem nenhum bandido então eu acho que o major poderia ter vindo aqui com a maior tranquilidade do mundo porque poderia exatamente expor os motivos que o levaram a fazer aquilo mas o que eu quero aqui dizer é o seguinte diferentemente da turma que está aí hoje no governo metendo a mão mesmo e eu falo isso a turma que está aí no governo hoje metendo a mão eu falo o seguinte a obrigação do Estado é saúde segurança pública e educação então vamos propor essa emenda para que a polícia militar tenha condições de realizar o seu trabalho melhor porque foi unânime aqui todo mundo dizendo que faltou investimento nos últimos anos então agora não vai faltar mais porque já que se colocou dois esse ano dois milhões e meio com essa emenda que nós vamos apresentar ele vai ter condição de colocar vinte, trinta, quarenta e aí nós vamos dizer de boca cheia de todo mundo governador Pimenta eu vou focar na segurança pública agora ele está falando do Temer o que eu quero aqui é exatamente mostrar que falta planejamento a esse governo não estou discutindo com a polícia militar não porque eu volto a dizer tem o meu respeito tem a minha admiração e tem o meu carinho este governo é irresponsável eu indago de vossa excelência o senhor tem recebido seu salário em dia não não o senhor não pode aqui dizer mas eu estou dizendo em nome de todos os servidores do estado o senhor não recebe seu salário em dia e o governador não tem previsão de pagar o décimo terceiro que é obrigação dele constitucional já não está cumprindo aí mais uma vez o que determina a lei então eu lamento lamento mesmo o coronel Gedim está aqui sabe das minhas posições se eu precisar de falar isso na cara do governador eu falo de forma educada é tranquila tenho o maior respeito o maior apreço pelo governador mas está na hora de a gente ter responsabilidade não dá mais ficar na balela não vou aqui discutir banco de horas que não é minha competência acho que o senhor está certo tem que ouvir da tropa pelo que eu vi as manifestações acho que a forma que hoje está colocada é a melhor então deve ter sido um bom caminho que o senhor encontrou mas ouvi aqui que dois milhões e meio foi muito para mim com todo respeito dois milhões e meio numa capital sai no ralo sai no ralo está na hora do governo priorizar em vez de ficar concedendo reajuste a turma que elegeu ele a ganhar que nos governos passados deputado André Quintão estava pondo fogo aqui na porta da assembleia e a polícia militar coitada que era reprimida os manifestantes que não tinham juízo os defensores os sem terra que fica aí para cima para baixo quando tinha manifestação não estou no caso a manifestação é livre destruiu o patrimônio do outro é direito não é eu quero ver esses que fizeram no passado hoje ter essa valentia para cobrar do governo as posturas que precisam de ter salário em dia é digno nós estamos subindo a tribuna aqui quantos servidores coronel da polícia militar praças sargentos tenente major quem quer que seja está tendo o seu nome no Serasa porque o governo não faz o repasse no dia que tem que ser e o banco vai lá e te coloca no lugar por quê? porque esse governo não tem planejamento eu entendo e respeito e falo sempre a hierarquia que a polícia militar tem sou muito amigo de um grande coronel que vocês estiveram por muito tempo na reserva coronel Klinger sou muito amigo do coronel Klinger e converso sempre com o mesmo e falo admiro a forma que a polícia militar é então os senhores não podem falar mas que o governador que o estado está à beira do estopim e se o governador não tiver a responsabilidade e fizer os ajustes necessários parar de fazer a caravana do blá 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 igual eu falo aí que vai nos lugares todos aí conversa gasta dinheiro diária pra lá diária pra cá e nada eu vou dar um exemplo pro senhor pra concluir deputado sargento Rodrigues e aí pra valorizar mais uma vez os governos que eu defendi e continuo defendendo e vários aqui estão todos eu já sei até onde que ele vai eu sei até onde que ele vai mas eu não vou pra mídia porque eu tenho respeito não gosto de ir pro lado pessoal não todos os domingos eu estou num determinado lugar e vejo aquela comitiva do governador passar com todo respeito o chefe do gabinete militar se eu pudesse eu vou dizer pra ele eu nunca vi tanto batedor de polícia carro de escolta pra um governador igual vejo que é esse atual governador tanta sirene em cima de carro chamando atenção a descrição é zero sábado à noite eu estava saindo do Shoppe Ponteio sábado à noite eu estava saindo do Shoppe Ponteio tem certeza que era o governador que estava chegando lá também quatro carros de escolta e o carro dele no meio esse que deve estar com medo de andar na rua esse que deve ter medo e todo domingo cedo o senhor que é comandante sabe muito bem eu sei aonde que ele vai vai encontrar com um amigo dele pra poder conversar fiado então essas coisas em vez de estar gastando quatro carros gaste menos gaste menos alguns aqui fizeram uma crítica ao governador quando pegou ele qual pra buscar o filho eu jamais farei isso porque na posição de pai e pelos motivos que o levaram qualquer um acho que faria mas não vou entrar por essa esfera aqui não mas é o que eu estou dizendo responsabilidade com a coisa pública nós devemos ter e esse governo não tem os governos passados pode ter tido todos os erros mas não criou secretaria pra empregar companheirada política eu mesmo fui o primeiro suplente da coligação do governador Aécio fiquei dois anos e meio esperando hoje Marcelo tem mais de oito ou nove deputados que são suplentes aqui nessa casa sabe pra quê? pra tentar ter uma maioria outro dia eu lancei um desafio que outra secretaria tem no estado hoje esse povo não sabe dizer não é igual os ministérios da Dilma recorde pagando diária tá aí lotado e o povo morrendo na fila do hospital morrendo por falta de escola transporte escolar tá ali o prefeito que não vai ter dinheiro pra pagar o décimo terceiro apesar que Maurílio é um bom gestor diferente desse governador aí aposto que ele fez caixa e preparou pra fazer o dinheiro e o deputado Agostinho Patruso deve ter colocado muita emenda lá para concluir líder não sei se recebeu mas já concluo presidente pra dizer o seguinte a polícia terá sempre meu apoio e dois recados que eu quero aqui pra finalizar tem o maior apreço maior carinho com a polícia militar contem sempre com a minha colaboração contem mesmo mas aí eu entendo da mesma forma que o senhor que a obrigação de pôr dinheiro na polícia é do governo não é de parlamentar não é de A, B, C ou D e em segundo lugar o último recado que eu quero aqui finalizar que eu fiquei profundamente entristecido com a postura que foi feita em relação não a vossa excelência mas em relação ao parlamento em relação ao parlamento a classe política brasileira já está desmoralizada e atitudes como essa não estou aqui dizendo se tem amparo legal ou não atitudes como essas não sei se tem amparo legal ou não mas atitudes como essas demonstram desprezo desprezo não vou dizer da corporação e gostaria que o major aqui estivesse e o tenente coronel porque eu falaria na cara dele desprezo dos dois com parlamentares que estão sempre de braços abertos e solidários às demandas da polícia militar indaga o deputado André aqui então se deseja fazer luz da palavra pela ordem sim quando vossa excelência deputado deixa o André aqui então apenas para me inscrever pela ordem que vossa excelência considerar já está escrito eu evitei obrigado presidente eu evitei entrar em questões políticas exatamente em respeito a presença das autoridades militares aqui que assim como nós também tem um dia cheio de trabalho e porque vossa excelência conduziu tão bem a audiência que as questões fundamentais foram tratadas agora não posso ouvir o deputado Gustavo Correia fazer um ataque indelicado desproporcional contra um partido político e contra integrantes do governo eu participei desse governo eu não me considero que eu sou de uma quadrilha como considero que vossa excelência não integra uma quadrilha porque o presidente do seu partido ontem foi acusado de receber propina da OAS de 10 em 10 mil reais para despistar eu vou falar que vossa excelência integra uma quadrilha porque o senhor Agrippino Maia presidente do DEM recebeu não porque eu respeito vossa excelência acho que vossa excelência deveria respeitar também os demais integrantes agora se vossa excelência tem um fato determinado de roubo de desvio de corrupção vossa excelência tem um mecanismo regimental com fato determinado propõe-se uma CPI no âmbito da Assembleia se vossa excelência tem prova tem essa convicção e não apresenta vossa excelência inclusive não está cumprindo as atribuições que o parlamentar deve cumprir mas eu vou relevar o que vossa excelência diz talvez possa ter sido aí no momento de descontrole agora eu acho que a gente tem que ter respeito inclusive com as pessoas que pensam diferente presidência pela ordem presidente uma palavra pela ordem deputado Gustavo Corrêa eu vou pedir vossa excelência o deputado André Quintão que a gente volte o tema para que a gente pudesse caminhar para o encerramento vossa excelência tem a palavra da minha parte presidente eu não tenho óbvio nenhuma o deputado André Quintão me conhece muito bem as minhas falas são sempre fundamentadas muitas das vezes eu não quero render assunto ou colocar fogo aonde não se deve colocar fogo pelo contrário vossa excelência inclusive se soubesse era um plenário inclusive não está parado aí se não fosse uma intervenção minha junto ao deputado Sargento Odes o governo possivelmente estaria aí patinando ainda em relação aos projetos que precisam de ser votados uma intervenção minha e do deputado João Leite e poucos parlamentares devem ter ajudado tanto esse governo como esse líder que os fala em relação ao presidente do meu partido da mesma forma eu falo com todos os acusados eu confio na justiça brasileira apresento meu partido senador Zé Gripino mas eu tenho certeza que é um homem íntegro e honrado no momento oportuno ele vai ter condições de apresentar a sua defesa com relação aos fatos que eu aqui já disse quem se tornou réu na última semana não foi este parlamentar aqui não foi vossa excelência foi o governador do nosso estado que está sendo acusado e eu não preciso nem de abrir CPI para comprovar isso a própria justiça se encarregará de fazer os fatos então eu quero apenas deixar aqui registrado presidente não vou aqui alongar esse assunto terei oportunidade hoje amanhã até o final do meu mandato ainda para fazer críticas a esse governo que eu tenho certeza que será o ano que vem o último ano do mesmo obrigado só pela ordem eu queria com a palavra o deputado Gustavo Correia já ouvimos o deputado André Quintão que a gente desse continuidade aqui ao andamento da nossa reunião retornando ao tema e aí o deputado João Vítio Xavier está inscrito para falar para que a gente possa retomar o tema principal aqui que é o grande assunto desse dia e que nos faz estar presente nesse momento ok agradeço deputado Gustinho Patruso tem a palavra o deputado João Vítio Xavier Vossa Excelência eu também peço brevidade na fala de Vossa Excelência serei breve Sargento Rodrigues minha palavra é de cumprimento de respeito ao Coronel Winston quero trazer aqui minha palavra de apreço pela pessoa dele de respeito pelo trabalho que tem desenvolvido na nossa capital a gente sabe do desafio que é comandar o policiamento a segurança pública numa cidade complexa como Belo Horizonte uma cidade com os desafios que Belo Horizonte tem tive oportunidade numa audiência pública anterior de ouvir acerca das novas estratégias que estão sendo utilizadas na capital disse ele em alguns momentos que concordava com algumas tinha dúvidas de outras mas acima de tudo quero aqui trazer a minha palavra de respeito a Vossa Excelência pela sua presença nessa casa pela sua postura pessoal hierárquica e institucional de respeito com esse parlamento recebe aqui o meu respeito meu carinho minha admiração sei dos grandes desafios que Vossa Excelência tem pela frente sei também que não é fácil comandar uma corporação e tenho a convicção de que nem tudo sai da maneira que todos no coletivo gostaríamos e aí eu incluo nisso todos polícia militar parlamento governo de estado todas as pessoas envolvidas nesse processo de governança pública mas trago aqui a minha palavra de reconhecimento a sua presença nessa casa como um líder que é e como um homem público que conhece sabe a envergadura da responsabilidade do fardo que está sobre seus ombros então tem o meu respeito e tem a minha admiração pelo trabalho que vem realizando na cidade de Belo Horizonte desejando que consiga evoluir ainda mais nessa duríssima tarefa que é de combater a criminalidade eu já te disse numa determinada oportunidade já encerro presidente a quem eu também estendo essa fala que tem profunda admiração pela polícia militar enquanto nós saímos aqui para discutir projetos vocês saem todo dia para a rua para botar a vida em risco então tem meu respeito tem a minha admiração e respeito o gesto da sua presença nessa casa parlamentar e respeito também ao nobre colega sargento Rodrigues que faz um brilhante trabalho aqui na Assembleia Legislativa é um defensor da causa e é um defensor dos militares também nessa casa e que merece toda a nossa admiração e nosso respeito agradecemos as palavras do deputado João Vítio Xavier a presidência submete a votação o seguinte requerimento assinado pelos ilusos deputados sargento Rodrigues Agostinho Patrus Gustavo Corrêa João Leite e André Quintão os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência no artigo 63 inciso 3º alineado ao regimento interno seja encaminhada a Câmara de Dirigente Logística CDL em Belo Horizonte pedido de providência para evitar esforço por meio de parceria previsto no inciso 3º do artigo 2º da lei 21.733.2015 lei que disciplinou a política estadual de segurança pública de autoria deste deputado para contribuir com o termo da obra da 6ª Companhia do 1º Batalhão da Polícia Militar considerando as condições insalubres de deficiência estrutural da unidade policial em votação o requerimento os deputados com a prova permaneçam como se encontram a presidência recebe o requerimento assinado pelo deputado sargento em votação o requerimento os senhores deputados com a própria permaneçam o que se encontra aprovado obrigado deputado João Leite o ato deve ser revestido da formalidade senão não alcança o seu objetivo no âmbito da administração pública os deputados que subscrevem requer a vossa militares de minas gerais PMG pedir providência para elaborar escalas de trabalho dos militares estaduais de forma semanal respeitando os ditamos da lei complementar série 27 de 2013 e que as mesmas sejam divulgadas com antecedência de quatro semanas assinado deputado sargento Rodrigo João Leite a presidência recebe o requerimento apenas para finalizar eu queria pontuar aqui dois dois aspectos eu fiz questão de pedir a assessoria que entregasse aos senhores comandantes e aos dirigentes lojistas é a comparação dos investimentos feitos no último ano do governo anterior 2014 para 2015 e 2016 esse ano continua caindo bruscamente a rubrica investimento e custeio da polícia militar então essa retirada de 223 milhões precisamente comparado a exercícios de 2014 da polícia militar da rubrica custeio ela impacta decisivamente nas mãos dos comandantes de batalhões de companhias e por que? porque falta dinheiro para o tenente coronel e o major que estão lá comandando companhia sorriguei tropa falta dinheiro para água para luz cartucho de impressora papel a quatro material de limpeza ou seja tudo aquilo que é custeio acaba sobrando na mão de quem está na ponta da linha administrativa então eu fiz questão de trazer esses dados porque esses dados são do CIAF esses dados não são tirados de uma posição política de oposição ou situação são os dados reais do próprio CIAF e o CIAF quem alimenta é o próprio governo do estado então os números que cresceram de investimento em custeio para polícia militar e polícia civil bombeiro sistema prisional são enormes está aí a dificuldade que a polícia militar tem vivido por isso que o líder Gustavo Gorreia disse aqui que dois milhões e meio é absolutamente ínfimo o irrisório para a polícia militar aqui na capital e é nós estamos fazendo aqui a afirmação com base em dados técnicos e o sofrimento maior é do comandante de unidade operacional esse sofre muito mais se os senhores que estão aqui na capital sofrem tanto se eu imagino o major Giovanni lá em Itaiobeiras que está a 800 quilômetros da capital onde eu mandei 90 mil reais de emenda parlamentar 100 mil para o tenente comandante lá de Salinas para fazer um aquada e um alojamento para os policiais lá para o major de Francisco Sá para o mais longínquo destacamento da polícia militar em Formoso que fica a exatos 863 quilômetros 25 mil que eu mandei mas você não mandou o dinheiro você é majoritário mas não mandou a emenda parlamentar cabe a esse deputado e a esse deputado mandar a emenda de 25 mil por isso que nós estamos aqui deixar claro eu faço questão fiz questão de passar isso o sofrimento que o senhor tem na ponta da linha quando o governo retira recursos valiosos e esse governo retirou isso é fato isso aqui é documento e aí sofre a iniciativa privada que acaba recebendo o batido na porta da administração pública polícia militar com questão de coerência eu sou autor da lei que disciplinou a política estadual de segurança pública e essa lei ela prevê inclusive fazer uma parceria para facilitar o entendimento a vida da administração pública nós aqui aprovamos o requerimento solicitando apoio aos dirigentes do CDL para que possa ajudar nosso intuito aqui era de dissipar essas duas eu só quero deixar isso aqui claro o melhor quanto a escala serve aqui para o Gustavo Corrêa e o o líder o líder do bloco da base de governo André Quintão o melhor quanto a escala é cumprir a lei e a lei determina que a carga horária é semanal de 40 horas como sugestão está aqui o requerimento para que faça uma previsibilidade de quatro semanas aí nós vamos ter a previsibilidade necessária e é a lei não é a resolução não é o memorando e mesmo o comando da polícia militar que tem hábito de expedir memorandos resoluções internas contrariando lei e eu posso falar aqui dezenas porque aqui eu estou sempre aportando projetos de resolução para assustar os efeitos que exorbitaram a delegação legislativa neste caso não emitiu nenhum as duas resoluções permanecem na íntegra 40 horas semanais então o que eu estou solicitando ao comandante do suplemento da capital e ao comando geral da polícia militar é que determine o cumprimento das 40 horas semanais que faça previsão nas quatro semanas e não me venha com uma escala que não está na lei que não está na lei de 40 horas para o mês de 160 horas para o mês de 28 dias de 165 66 horas para o mês de 29 171 horas para o mês de 30 dias e 177 para o mês de 31 porque o legislador não trouxe esse dispositivo o legislador foi claro e aqui por fim eu só levei 10 anos para conseguir aportar essa lei aqui na Assembleia e aprovar sob o governo a época do governo Antônio Anastasia eu quero fazer um apelo também ao comandante para que a escala possa ser tratada nesse sentido o segundo apelo é para que as condições de higiene e insalubridade possam ser o mais breve possível no mínimo melhoradas porque nós temos policiais profissionais concursados que estão lá exercendo o seu trabalho seja de soldado ao comandante da companhia merece ter um local que não esteja infestado de fezes de roedores que seja um local adequado e obviamente deixa aqui um alerta a audiência pública está consolidada duas visitas relatórios feitos consolidados vigilância sanitária acionada oficialmente e também o corpo de bombeiros se acontecer o incêndio naquela companhia por falta de local de uma porta de emergência as autoridades estão devidamente alertadas em documentos e notas taquigráficas da Assembleia portanto está aí a responsabilidade que quem comanda tem à frente dessa situação quero agradecer a presença do coronel Winston comandando a primeira região da Polícia Militar comando do Samente da Capital agradecer a presença dos tenentes coronéis aqui já nominados por esse parlamentar e deixar claro sempre que eu puder sempre que eu for acionado por quem quer que seja e necessitar exercer o controle e a fiscalização dos hábitos do Poder Executivo seja em qualquer área eu vou exercer com absoluta tranquilidade serenidade acima de tudo e também terá lei como balizador mas desconheço em toda a história da Polícia Militar de Minas Gerais qualquer outro deputado que tenha feito a metade que esse deputado já fez para a Polícia Militar não só em leis em defesa da tribuna da comissão e também na luta pela carreira melhor e por condições melhores de trabalho inclusive de política salarial desconheço e se alguém quer apontar qualquer outro deputado em toda a história desse parlamento me aponta o nome que eu vou lá renunciar o mandato agora faço questão de renunciar o mandato nós sabemos o tamanho da responsabilidade que nós temos com a instituição o carinho o zelo a admiração e acima de tudo a defesa intransigente da instituição aqui nessa casa não deixo outro deputado sair à minha frente não deixo outro deputado tomar a dianteira sempre fiz isso com o maior zelo com o maior garra independente se o atual comandante geral o chefe do Estado Maior tem alguma questão alguma querela ou alguma birra da atuação parlamentar desse deputado eu continuarei e estarei aqui sempre defendendo comandante a instituição polícia militar o senhor não tenha dúvida nem o senhor e nem o senhor ex-tenente coronéis e o major que nos acompanha cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do povo presente convoca para a próxima reunião extraordinária determina a lavatura da ata e encerra o nosso trabalho muito obrigado a todos e aí e aí Obrigado.